Bom dia, bom dia. Finalmente vamos dar início ao nosso primeiro seminário do Fórum Estadual das Cozinhas Solidárias do Rio de Janeiro. Bem-vindo a todos. Agradecer a presença de cada um. A gente sabe a correria de todo mundo e como a gente tira um tempinho para estar junto. É porque a gente entende a importância do que a gente está construindo. Eu vou compor a mesa, para que todo mundo se sente, se acomode. Depois vou falar umas palavrinhas e passo para a mesa. Então, a gente vai compor a mesa da seguinte maneira. Eu convido a nossa ilustre, deputada estadual, Cria da Maré, doutora em Comunicação e Cultura, Renata Souza. Nossa Mamãe do Ano. Sente onde você quiser. Nosso querido Roberto, que acabou de falar essa poesia tão emblemática e tão incrível. Roberto dos Santos, é assessor da deputada Marina, está aqui representando o mandato da Marina. E é do Quilombo da Gambô, esse querido representante da luta popular. Temos também Richarles, pesquisador da Fiocruz. Richarles, querido e pesquisador da Fiocruz, que acabou de estar envolvido em um edital em que muitos de nós participamos. Queria convidar também para compor a mesa, Glaucia Nascimento, que é coordenadora nacional do MTST e da Cozinha do Rio de Janeiro, do MTST. Querida Glaucia, ilustre também. Não menos ilustre, porque é todo mundo aqui ilustre. Todos nós, inclusive. O protagonismo hoje é nosso, das cozinhas. Queria convidar Cosme Henrique, representante do assentamento Terra Prometida, em Xerém, quarto distrito de Duques de Caxias, representante da terra, da luta popular também. E, por fim, mas não menos importante, importantíssima, a nossa querida, emblemática, representante das mulheres da Baixada Fluminense, Débora Silva, gestora da Sim, Eu Sou do Meio, da Cozinha Raízes do Meio, lá de Belfor Roxo. Então, essa é a nossa mesa de debate inicial. Convido todos a se sentarem. Daqui a pouco passo a palavra para vocês. Mas, antes, vou iniciar marcando o nosso território enquanto construtores do enfrentamento à fome no estado do Rio de Janeiro. Sou Daniela Lopes, não me apresentei. Sou cria do Complexo de Favelas da Mangueirinha, em Duques de Caxias, na Baixada Fluminense. Nesse momento, falo de lá, sempre falo de lá. E estou aqui também, junto com meus colegas que são da comissão organizadora desse evento, Vitor Lourenço, que está ali. Cíntia Matos, que é gestora da Casa Cuidado e da Cozinha do Cuidado, no Parque Paulista, 3º Distrito de Caxias. Importantíssima nessa luta. E Débora Silva, que estava conosco na comissão de organização. Então, vamos lá. É com muita, muita alegria e muita emoção que nós damos início ao primeiro seminário do Fórum Estadual de Cozinhas e Solidárias do Estado do Rio de Janeiro. Antes de passar a palavra para a mesa, eu gostaria de dizer que o Fórum de Cozinhas e Solidárias do Rio de Janeiro foi lançado em 6 de dezembro de 2023, agora pertinho, lá na formatura do curso Soberania Alimentar e Agroecologia, Boas Práticas para as Cozinhas Solidárias Promotoras da Saúde, que aconteceu na Escola Politécnica Joaquim Venâncio, da Fiocruz. E fez parte da primeira fase do projeto chamado Cozinhas e Movimento, desenvolvido também pela Fiocruz, que ofereceu qualificação para muitas cozinhas. E foi ali que o Fórum surgiu, da reunião de algumas cozinhas solidárias que participaram desse curso e perceberam o quanto precisavam fortalecer as ações potentes, amadurecidas pela pandemia e pelo momento político que vivemos. Porque, além de nos depararmos com toda a crise sanitária e humanitária, nós precisamos enfrentar desafios muito brutos nos últimos anos. Todos nós, enquanto ativistas, enquanto construtores de uma sociedade mais justa para todos e de enfrentamento à fome. Nós fomos, novamente, num período muito sombrio, repetindo um período muito sombrio, criminalizados, perseguidos, desmontados. Nossas políticas foram desmontadas, nossos conselhos foram desmontados. Então, ali, diante desses desafios e da fome crescente, que fez com que o Brasil voltasse para o mapa da fome, as nossas ações, que já existiam, foram aprofundadas. Cada um que está aqui sabe exatamente o que estou falando. Nós percebemos juntos o quanto essa conjuntura de crise provocou na gente, nos provocou o aprofundamento e o aggantamento do que nós já fazíamos. Nós já fazíamos, mas precisamos crescer e nos aprofundar na marra, porque nós estávamos enfrentando a fome de um jeito que ainda não tínhamos enfrentado a maioria de nós, muitos de nós. Porque essa crise que nós vivemos da fome do recente governo e, enfim, atual, supera a crise de 1990 e poucos, que deu início a um protagonismo do Rio de Janeiro na luta de combate à fome. Não é, gente? Então, nós nos agigantamos e nós começamos a desenvolver modelos e metodologias de diagnóstico, mobilização, organização e construção de tecnologias sociais e políticas que possibilitaram que nossos territórios não colapsassem por completo. Nós fizemos isso. Nós inventamos e nós dámos, das nossas vivências territoriais, nas periferias e favelas, porque as cozinhas estão localizadas nas periferias e favelas, sim. Nós fizemos esse mapeamento. Nós conseguimos construir, com todas as adversidades, tecnologias sociais e políticas, de enfrentamento a todas as crises que nós estávamos vivendo. Nós resistimos. E, dessa resistência, nós conseguimos mapear hoje, para esse evento, 134 cozinhas inscritas. E a gente sabe que tem muito mais. Mas, para esse evento, foram 134 cozinhas inscritas. Que nós mapeamos... Lindo! E que nós mapeamos em todo o Estado, mas nós percebemos que não tem CEP. Tem CEP, tem CEP, tem cor e tem gênero também. As cozinhas que nós mapeamos, predominantemente, estão nas favelas e periferias do Rio de Janeiro. Até as que estão na Zona Sul, estão na favela. Então, é ali que está nascendo uma tecnologia popular, com protagonismo popular, de enfrentamento e combate à fome. Então, é por isso que esse evento, esse fórum, ele vem propor protagonismo no debate, na construção de ações de combate à fome, por nós. Não tem mais ninguém para falar e atravessar por nós o caminho que vai chegar aos recursos, porque a gente não constrói sem recurso. E, então, somos nós, assumindo o protagonismo, assumindo o nosso lugar no debate, assumindo o nosso lugar na construção que já fazíamos. A gente só está se posicionando politicamente. Esse fórum é posição política de quem já construiu o combate à fome nesse Estado. Então, nós resistimos. E essas 134 cozinhas escritas, juntas, distribuem, o total de 123.150 refeições por mês. A gente sabe, não vou perguntar se vocês têm noção ou não, se vocês têm noção. A gente sabe que os nossos territórios não colapsaram porque a gente se movimentou. Sem recurso, sem olhar para a gente, muitos de nós na Baixada, nas periferias mais longínquas aqui do Rio, sem estar, às vezes, ali, onde tudo acontece, onde o olho olha. Mas a gente se movimentou. E a gente resistiu e a gente entrega 123.150 refeições por mês. Muitas, eu diria, a maioria dessas cozinhas que entregam essa comida sem recursos, com esforços próprios, com doações, com muita luta. E é dessa luta que a gente vem falar. Essa conta não bate. Como é que a gente distribuísse mais 120 mil refeições por mês sem recursos? Essa conta não está batendo. Tem alguma coisa aí que não está certa. Algo de errado não está certa. Não é isso? Tem muita gente, gente grande, recebendo muito. Mas tem gente maior ainda sem receber, que somos nós, que são vocês. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje, dando o primeiro passo para a mudança. É isso que o fórum propõe. Para terminar a minha fala e passar para a mesa, eu vou recitar, reproduzir uma fala de alguém que eu acho fundamental e que, para mim, na minha vida, foi fundamental enquanto inspiração, que foi Dom Mauro Morelli, que nos deixou, agora em 2023, um protagonista do combate à fome no Rio de Janeiro, das ações que tivemos, que fizeram desse Estado um protagonista nacional de combate à luta por direitos e pelo direito à alimentação. Dom Mauro Morelli tinha essa perspectiva de alimentação como direito, que é a nossa. E ele nos deixou, e eu acho emblemático que a gente hoje, iniciando o nosso fórum, a gente lembra quem começou as lutas e a gente lembra de onde a gente continua a luta. E ele dizia o seguinte, nós precisamos evoluir da cultura piedosa para uma cultura do direito que assegure às pessoas a segurança alimentar. Dom Mauro Morelli, Bispo Emérito de Duque de Caxias, presente. Com essa emoção, que eu quase não consigo terminar, eu vou passar para a mesa as falas. Mas lembrar a vocês que hoje é um dia de debate, de escuta. É o dia, como eu disse lá no início, de protagonismo da Cozinha Solidária. Então, vocês são os protagonistas de hoje. A gente está aqui mais para escutar do que para outra coisa. Então, eu vou passar a palavra para a nossa primeira convidada, que é a nossa deputada, a senhora Renata Souza. Muito obrigada, Dani. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes à Casa do Povo. É com alegria que a gente vê o Fórum de Cozinhas Solidárias ocupando esse espaço. Um espaço que é de vocês. ninguém aqui tem que ter qualquer tipo de concessão. O que a gente tem que reivindicar é a ocupação de espaço. Então, o que o Fórum está fazendo me alegra muito, porque a gente poder contribuir daqui da Assembleia Legislativa com esse espaço é fundamental. E, sem dúvida nenhuma, ter a parceria da nossa deputada, Marina Silva, é superimportante. Marina do MST. Ai, desculpa, gente. Marina do MST. é superimportante porque ela preside hoje a Comissão de Segurança Alimentar na Casa e nós estamos entrando de maneira muito significativa numa continuidade do trabalho que a gente fez lá atrás da Frente de Combate à Miséria e à Extrema Pobreza e agora a gente enfrenta aqui no Rio de Janeiro a fome com a Frente de Combate à Fome e à Miséria. Então, essa frente ela se estabelece justamente para que a gente tenha parlamentares que se comprometam com essa pauta de maneira concreta, não só numa fala pública, mas que garanta caminhos e meios, porque a gente não tem ilusão nenhuma com essa Casa Legislativa. Ilusão nenhuma. É aqui também que se se fomentam muito dos desmandos que a gente vê na sociedade. então, é aqui também que se fomenta o debate, um debate de não privilegiar a construção da possibilidade de superação da fome no Estado do Rio de Janeiro. Então, é por isso que a gente precisa que vocês estejam sempre aqui, que acessem os mandatos, as mandatas comprometidas com a luta, porque, senão, a gente não consegue avançar. Então, aqui, as nossas mandatas são ferramentas e instrumentos de vocês. Então, usem e abusem, porque esse é o nosso papel também nesse lugar. Eu, que sou cria da Favela da Maré, e a gente se encontrou aqui na frente, e a gente vai se encontrar também mais tarde, porque, mais tarde, a gente está consolidando esse processo de construção também com o pastor Henrique Vieira, que é de uma formação técnica para o Programa de Cozinhas Solidárias, porque a lei nacional que garantiu a regulamentação das cozinhas solidárias no Brasil é do Guilherme Boulos e do pastor Henrique Vieira. E aqui no Rio de Janeiro, o projeto de lei que tramita dentro da Assembleia Legislativa, o projeto de lei 213, de 2023, que espelhou o projeto nacional, é de minha autoria. E nós faremos essa consolidação também, por quê? quando aparece um edital, a gente sabe que é muito difícil que quem está na ponta olhe para aquele edital e tente disputar em pé de igualdade com outras pessoas que têm advogados, que têm pessoas já formadas para fazer aquilo, e elas saem na frente na disputa de edital. E o que a gente está tentando fazer é que esse edital seja cada vez mais acessível àqueles e aquelas pessoas que estão combatendo a fome sem ajuda de governo nenhum, sem ajuda de ninguém e está lá abrindo a sua cozinha, no fundo do seu quintal, ajudando na própria comunidade, na própria favela a sobreviver. Então, a gente quer que esse edital chegue nessas pessoas. É por isso que mais tarde faremos junto com o pastor Henrique Vieira também esse processo de formação técnica para que vocês acessem o edital nacional. Então, por isso é muito significativo, Dani, Vitor, da gente ter aqui hoje 134 cozinhas, porque isso demonstra a possibilidade de a gente avançar e garantir que essas cozinhas, não só as que já estão mapeadas, as que estão já participando do fórum, mas as outras que sequer estiveram dentro dessa casa que afasta tanto o povo, afasta tanto o povo, porque, quando a gente olha a política, a gente só vê corrupção, a gente só vê uma situação completamente daqueles que têm as suas famílias na política se reproduzindo dentro da política, é impressionante, para enriquecimento próprio. Então, quando a gente chega aqui, a gente tenta fazer completamente diferente do que esse lugar está experimentando. Então, historicamente, essa casa, que sempre foram de homens brancos, endinheirados e que fizeram parte da construção que garante que a fome seja um projeto político de manutenção do poder daqueles que já estão no poder. Então, a fome, ela não é por acaso. Esse é o país em que temos 70% dos alimentos que todos nós consumimos produzidos pelo agricultor, pelo pequeno agricultor, pela agricultura familiar. Cadê esse debate, Cosme? Cadê esse debate como prioridade? Então, a gente produz o suficiente para que todas as famílias tenham comida digna na sua mesa. Mas, como eu disse para vocês que a fome é um projeto político de manutenção de poder, a gente vai ver os escândalos que se tem diante do que é a fome transformada exatamente na reeleição e eleição dos mesmos, porque a gente não vê as caras mudando. Então, ser uma mulher preta vinda de favela aqui é um desafio. Ser uma mulher do MST chegando dentro da Assembleia Legislativa também é um desafio. Por isso, é superimportante a gente estar fazendo agora uma campanha para que a Lei 213 de 2023 seja aprovada aqui na Assembleia Legislativa. É essa lei que regulamenta no Estado do Rio de Janeiro as cozinhas solidárias. Então, eu vou precisar muito da ajuda de vocês para que, a partir da frente, mas a partir de todos esses espaços que a gente tenha consolidado, a gente consiga avançar para pressionar a Assembleia Legislativa a votar a lei e depois pressionar o governador para implementar a lei. Então, isso é superimportante. Tem um outro elemento que é central aqui que é a relação com o governo federal. Não vai dar para a gente fazer sem essa relação. Por isso, o pastor Henrique Vieira, que hoje está no Congresso Nacional e que é o nosso parceiro aqui em termos de consolidação também das esferas, porque é governo é parlamento federal com parlamento estadual e a gente vai dialogando com os parlamentos nas cidades. Então, por isso, a gente também quer tirar esse debate. Eu vejo muita gente aqui da Baixada Fluminense, vejo muita gente aqui do interior do Rio de Janeiro. A gente precisa tirar esse debate da capital. A gente precisa interiorizar o debate das cozinhas solidárias, porque, senão, essa lógica riocentrista de que o Rio de Janeiro manda na política do Estado inteiro, onde temos 92 municípios, é errada. Então, a gente tem que se entender também nesse processo de protagonismo que a Dani tanto trouxe, de reconhecer os parceiros, as parceiras, todos aqueles que estão construindo também sobre a lógica diferente do centro do Rio de Janeiro. Mas é esse espaço aqui que a gente quer deixar completamente disponibilizado para vocês, completamente comprometido com a luta que vocês têm feito. E aí, para terminar mesmo, eu estava aqui comentando com o Richarles que o programa que a gente fez junto com a Fiocruz conseguiu 20 milhões. E muitas das cozinhas que foram organizadas com o mínimo de recurso foram a partir... Foram oito cozinhas, oito cozinhas no Estado do Rio de Janeiro. E isso foi muito importante. agora a gente conseguiu consolidar 25 milhões no orçamento do Estado do Rio de Janeiro para que o programa de saúde nas favelas, que tem todo esse escopo de segurança alimentar, mas também de saúde mental, enfim, todo o escopo de saúde possa ter 25 milhões. E a batalha agora é fazer com que o governo do Estado garanta que esses 25 milhões também cheguem na população através do edital da Fiocruz. Então, estamos em luta e precisamos de vocês para que essas lutas sejam vitoriosas. Muito obrigada pela parceria de vocês e sigamos. Muito obrigada, Renata. As falas da Renata são sempre muito emblemáticas para mim, porque sou cria de favela também e sei quantas barreiras a gente vence para chegar em espaços que sempre nos foram negados. E aqui estamos vendo uma sala lotada de gente que tem espaço negado o tempo inteiro. Então, saber que tem orçamento, tem luta por orçamento, isso é o que estamos querendo pautar, é luta por orçamento, por recurso, para disputarmos recursos. Porque, senão, sair dessa ótica de centralidade só da capital, é isso que a gente veio falar, é disso que a gente está falando aqui também. Antes de passar a fala para o Roberto, representando o mandado da deputada Marina, quero agradecer ao mandado da deputada Marina pela parceria na construção desse evento hoje, que estava em toda a parceira, tecendo uma parceria com a gente para que a gente conseguisse estar aqui, ocupar esse espaço à Casa do Povo com um evento tão bonito. E quero fazer alguns destaques aqui. Eu acho que, assim, os destaques são as cozinhas, volto a dizer. Mas tem pessoas muito bacanas aqui querendo dialogar com a gente. Não vou aprimar um disso, os destaques somos nós. Mas tem gente bacana dessa querendo dialogar que está aqui representando instituições. Eu vou dar uma pincelada. Então, assim, citar o Vitor Hugo Miranda, que é superintendente do Estado de Segurança Alimentar e Nutricional. Obrigada pela presença, Vitor Hugo. Mariana Pereira de Oliveira, que está representando a Ouvidoria Geral da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, representando nossa querida Fabiana Silva, nossa ouvidora também, querida de Favela de Caxias. Suelen Oliveira, que é do Coletivo Silva, Coletivo Intersetorial Redes Vivas. Obrigada pela presença, Suelen. Eduardo Carpenter, do mandato da vereadora Luciana Novaes. Obrigada, a vereadora, por mandar um representante. Obrigada, Eduardo. Fernanda Chaves de Oliveira, que é do SESI, do Conceia. Obrigada pela presença, Fernanda. Temos a Vânia Maria Rosa, do mandato da vereadora Luciana Novaes, também do Projeto Juca. Parabéns por estar aqui com as entes, de novo, a vereadora. Obrigada. E nós temos também a Maria, representante do Cais Ange, Superintendência de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Obrigada pela presença, Maria. A gente vai fazendo os destaques. E se as cozinhas, eu quero... Tá. E eu quero... Quem? Ah, o Dere da Favela, está ali no cantinho. O Dere. Que bom que o Dere está aqui, a Favela representada. É muito importante que a gente tenha representantes da Favela e aqui, ainda mais o Dere. Eu vou fazendo os destaques conforme as falas vão sendo feitas. E eu quero muito que as cozinhas falem, de onde vocês são, que cozinha está aqui. Aí, a cozinha que quiser, vai no cantinho, sem atrapalhar, devagarzinho. Ou fala para a Cíntia ou para o Vitor, que eu vou fazendo o destaque da cozinha, porque eu volto a dizer que nós somos protagonistas. Então, eu vou passar para o Roberto, daqui a pouco falo das cozinhas. Bem, bom dia a todas, todas e todes. Eu sou Roberto Santos e com muito orgulho, acho que para além dos títulos que muitas vezes a academia nos oferece, eu me considero um cozinheiro social. Então, acho que isso também é o que me move por estar nessa luta cotidiana no combate à fome. Eu faço parte da coordenação da Cozinha Coletiva do Quilombo da Gamboa, que fica ali na Rua da Gamboa, número 357, ali na Pequena África. E, nos últimos anos, com parceria com o Sopão do Bem, a gente conseguiu, nesse período de pandemia, até 15 dias atrás, conseguimos distribuir quase 70 mil refeições, sobretudo para as pessoas que vivem em situação de rua e para as ocupações que existem ali na Zona Portuária do Rio de Janeiro, que são cerca de 18. São pessoas, são famílias sem tetos que moram ali naquele território, completamente desassistidas, e, sobretudo, são mulheres, mulheres pretas, mulheres camelôs, que hoje nem podem e têm esse direito de estar trabalhando nas ruas. E, para além disso, é muito importante frisar que a deputada Marina da MST não pôde estar presente aqui, era um anseio muito grande dela estar aqui, mas ela está com problema de saúde na família, então, infelizmente, ela não pôde estar aqui, mas estamos aqui, eu e alguns outros assessores da deputada aqui, para representar o mandato da deputada. Nesse momento, acho que é uma especificidade muito especial que a gente está realizando lá no Quilombo da Gamboa, é um curso de gastronomia social para a população LGBTQIA-PN+, com parceria pela ONG e pela vida. Então, é um grupo social que está completamente a reboque, é um grupo que está completamente nesse vácuo, tem muitas populações em situação de rua, em situação de vulnerabilidade social, vivendo na cidade, sobretudo na região central do Rio de Janeiro, muitos sem casas, muitos foram expulsos. Então, estamos acolhendo essa população dentro do Quilombo da Gamboa e, junto com alguns chefes de cozinha do Pela Vida, estamos promovendo esse curso dentro do Quilombo da Gamboa, às segundas e terças-feiras, para essas populações para se inseridas no mercado de trabalho. Como todo mundo sabe, e a deputada Renata já acabou de falar, a deputada Marina do MST é uma mulher sem terra, é a primeira legislatura dela aqui, nesta casa, e um dos recortes principais da deputada, isso foi lá no início, quando a gente estava montando ainda toda a sua assessoria, vindo por ser uma mulher sem terra e por trabalhar diretamente com a reforma agrária popular, com essa exigência, que a gente não para de dizer a todos os momentos, é que, dentro do mandato dela, a fome seria um dos eixos principais, sobretudo para tirar o Brasil desse mapa da fome. Nós temos contatos com outros setores do MST, outros assentamentos, também que têm essa responsabilidade de estar contribuindo com essa questão voltada para o combate à fome. não podemos esquecer também dessa exigência que a gente sempre bate nessa mesma tecla, que é, de fato, que tenhamos essa reforma agrária popular. O MST precisa disso, o Brasil precisa disso. E, quando a gente fala de comida, sobretudo de comida especificamente, a gente está falando de comida de verdade. É comida sem agrotóxico, é comida que os assentamentos produzem e, com certas dificuldades, muitas vezes até escoar. Aqui tem um exemplo do próprio Cosme, lá no Terra Prometida, que, por conta de questões da própria localidade, não consegue fazer o escoamento dessas plantações e não chega, de fato, aonde tem que chegar, e também para gerar renda para as próprias famílias que vivem lá naquele espaço. Então, esse também é um dos nossos debates dentro do mandato da deputada do MST. Eu faço também parte da Comissão de Segurança Alimentar aqui da casa. A Marina, do MST, como a deputada Renata falou, é a presidenta da Comissão de Segurança Alimentar aqui da LERJ. E tem um grupo, eu faço parte desse grupo também, que faz parte dessa comissão. E a gente já entrou em contato com alguma dessas cozinhas, a gente está fazendo um planilhamento dessas cozinhas com o endereço, onde elas estão, se estão no Rio, inclusive fora do Rio, tem cozinha de Friburgo, tem cozinha em Volta Redonda, Barra do Piraí, Três Rios. E nós estamos já fazendo uma programação para iniciar essas visitas técnicas, porque cabe, e é uma prerrogativa da Comissão de Segurança Alimentar, fazer essas visitas técnicas, tanto nas cozinhas solidárias, quanto também nos restaurantes populares. Então, isso também é uma das nossas metas de começar a organizar essas visitas já a partir da próxima semana. E acho que, já terminando aqui a minha fala, tem sido uma tarefa muito dura para a gente dar conta de tantas demandas que aparecem. E, por nossa sorte, eu fiz parte também do curso lá da Fiocruz, representando o mandato da deputada lá no curso da Fiocruz. E esse curso trouxe outros horizontes, outros caminhos, outras possibilidades para a gente, minimamente, tentar, de fato, tirar o Brasil do mapa da fome. E, como a Dani falou, e ratificado pela deputada, Renata, aqui, quem passa fome tem cor, quem passa fome tem território, sobretudo as periferias, as favelas, a Baixada do Rio de Janeiro, a Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então, é isso. E, citando um pouco aqui, Conceição e a Varis, que ela vai nos dizer que estão tentando nos matar dia após dia. Mas nós, todos nós, acredito que todos nós aqui, decidimos veementemente que não iremos morrer e, de fato, iremos combater essa fome que nos mata dia a dia. Obrigado. Muito obrigada, Roberta. É isso mesmo. A gente decidiu que não vai morrer e não vai mesmo. Eu estou aqui muito íntima, toda hora falando da deputada Marina, deputada Marina, eu quero dizer, deputada Marina do MST, porque é importante dizer que ela é do MST. E eu fico íntima falando deputada Marina do MST. Fica registrado do MST. eu vou também agradecer a presença da Helena, que está representando a mandata da Dani Balbi. Obrigada pela presença. Esqueci aqui de um detalhe. Gostaria de chamar o Vitor. Vitor? Está por aí? Vitor? Vitor, Vitor, Lourenço. Então, posso entregar para a Dani mesmo? Não, Vitor está aqui. Vitor, estou passando aqui para você o relatório anual da Comissão de Segurança Alimentar da LERJ. Nós temos poucas edições ainda e a Miriam está com dois ali. Vai tentar passar para a galera dar uma olhadinha nesse relatório. Está bom? Obrigada e desculpa. Maravilha. Eu falei que as cozinhas podiam botar o nome, mas já está tudo aqui, não é, gente? Vocês preencheram quando chegaram. Então, eu vou fazendo assim por blocos e vou falando alguns nomes de instituições, aí passo, porque são muitos, não dá para falar tudo de uma vez. Então, vamos começar saudando os representantes do Irmãos à Obra. Quem é? Vai levantando a mão. É, levanta a mão. A MEPA. A MEPA lá no cantinho. Caisães, eu já falei. Crestes, Mães Trabalhadoras de São Gonçalo. Lá. Gente, o que eu não entender, depois eu vou até a pessoa e a gente fala no final, tá? Terra Prometida, já falei. Boas Novas, Mundo do Bem, Pavuna. Quem está aí de Pavuna? Que legal. Deus Cuida de Mim, de Belfor Roxo. Cadê? Quem é o representante? Está por aí. Redê da Baixada. Associação Cultivo. Não entendi, vamos para outra. Cozinha Solidária, Casa Cuidado, Cozinha do Cuidado do Parque Paulista, como eu já disse. Centro Social Restituindo Vidas de Jacarepaguá. Representante, está aí. Parabéns. Os que eu não entendi, eu juro que eu pego depois, a gente iria no final. A gente passa agora a palavra para o Richard, tá, Richard? Obrigado, Renata. Bom dia, colegas. É com enorme prazer que eu estou aqui, em nome da Fundação Oswaldo Cruz. Quero muito agradecer o convite, dizer da nossa alegria de estar numa atividade como essa, nesse auditório lotado. Isso demonstra, em primeira análise, a enorme contribuição da sociedade civil, do associativismo popular e comunitário na construção de uma agenda de enfrentamento à fome. Então, a primeira coisa que é visível é o quanto vem da sociedade civil as respostas para a construção de um Brasil, de uma sociedade melhor. Então, deputada Renata, muito bom dia. É mandato da deputada Marina do MST. É uma alegria estar aqui. E todas as colegas, todos os colegas dos movimentos populares e sociais que compõem essa agenda. Nós, na Fiocruz, a gente tem trabalhado, especialmente nesse contexto, no contexto pandêmico, nesse pós-pandemia, numa ação muito articulada de ferramenta conjunta com a sociedade civil, especialmente no que tange a ampliação do direito humano à saúde para as favelas e periferias. Nós realizamos um grande edital, ainda em 2021, e algumas organizações que estão aqui tiveram a possibilidade de serem apoiadas e fomentadas por esse edital. Então, Família Unida. Semana passada, a gente estava em Jardim Metrópole no lançamento de uma cozinha comunitária. Estou vendo o coletivo Beramar aqui, Instituto Reaprender, MTST. E, em dezembro do ano passado, nós lançamos um segundo edital no valor de R$ 5,5 milhões. E ontem à noite, às 10 horas da noite, saiu o resultado final. Então, é com muita alegria que a gente está aqui. Essa é a primeira atividade pública. em que a Viocruz participa com a divulgação do resultado final. Vocês são as primeiras pessoas que vão estar sabendo de alguns dados que, para mim, são muito importantes, que têm a ver com o que a gente está fazendo aqui nesse momento. A gente pôde apoiar e selecionar para receber financiamento o Fórum de Cozinhas Comunitárias do Rio de Janeiro. Então, eu não sei se será o primeiro financiamento público do fórum, mas o fórum acabou de se constituir em dezembro. Então, eu acredito que... É isso, é sim! Eu acredito que... Olha, então, o Fiocruz tem muito orgulho de poder contribuir com o fortalecimento do fórum ao longo desse período de mais de um ano. Nós também tivemos a possibilidade de apoiar o MTST novamente. Nós apoiaremos. Então, quero também parabenizar a Glaucia e todas as colegas, todos os colegas do MTST. Ação da Cidadania, vi colegas aí com a camisa da Ação da Cidadania, uma das organizações que vai ser apoiada. Entre outras que foram aprovadas, a gente vai estar conseguindo financiamento. Instituto Reaprender, Cozinha Solidária das Favelas da Ilha do Governador, que está aqui também. E o que eu queria dizer também? A Renata fez uma fala da necessidade de a gente poder interiorizar, chegar fora da capital. a gente vai conseguir dobrar as cidades atendidas com esse edital em rede. Hoje nós estamos em 18 cidades, nós vamos chegar a mais de 40 cidades. Então, daqui a pouquinho, quase metade do estado do Rio de Janeiro. Eu estou aqui para ouvir. Eu queria finalizar só dizendo uma coisa. a gente tem um contexto de muitas experiências negativas e de muita tristeza que a gente vivencia no Brasil e na sociedade fluminense. Ver esse auditório cheio e a resposta de cada um dos projetos... Eu tive a possibilidade de ler todos os projetos inscritos, 143 projetos inscritos. nos anima e nos enche de esperança, de esperança... E não é qualquer esperança, é aquele esperançar de construir algo que se acredita no cotidiano. E é tão significativo ter a certeza e poder afirmar que as respostas articuladas entre agentes públicos, como mandatos da deputada Renata Souza, da deputada Marina da MST, instituições públicas como a Fiocruz, como a FRJ, a UERJ e a sociedade civil fazem a diferença na vida das pessoas e produzem tecnologias de vida. Em contexto de morte, essa sala é o maior exemplo de tecnologias de vida. Então, muito obrigado e, para mim, é um enorme prazer. Eu saio daqui e volto para a Fiocruz muito renovado e cheio de esperançar para que a gente possa construir novos editais, lutar por mais 20, 25 milhões, ontem, quando a gente entregou o resultado à noite, eu falei assim, eu não faço mais edital nenhum. Agora eu já estou aqui animado, já querendo fazer mais um novo edital. Então, muito obrigado e sucesso pelo dia de hoje. Eu deixando tudo cair, como sempre. agora a gente passa a palavra para a Glaucia, tá, Glaucia? Para você continuar dando o debate. Obrigada, Richard. Já estamos animados, né? Você se animou com os editais, a gente vai cobrar, né? É óbvio que a gente vai cobrar. Um passo para a Glaucia, viu, Glaucia? Bom dia para todo mundo que está aqui. Quero primeiro agradecer pelo convite, em nome do Vitor. Agradecer por estar colocando aqui na mesa. é muito emocionante até para mim estar aqui nesse momento. Ainda mais lá do Richardson e da Renata, que quanta coisa começou nas mãos desses dois juntos. Eu estava pensando, estava vindo para cá com a Jovita, eu estava lembrando, lá atrás, da inauguração da Cozinha da Lapa. Estava pensando, a primeira vez que eu entrei, eu entrei no MTST pela cozinha, lá na cozinha de Sapê. E aí, anos atrás, quem diria que, depois de alguns anos, a gente ia ter uma política pública construída a partir dessa experiência? Quem diria que a gente teria um fórum de cozinha solidária? Que a gente estaria hoje aqui na Alerje, falando e pensando e pautando a política, fazendo a política, né? Eu queria pedir para a Jovita levantar, ela está ali atrás. Queria pedir uma salva de palmas. Jovita Machado, coordenadora nacional do MTST, junto comigo. E é por mulheres como a Jovita que essa política pública existe hoje, está aí. E a gente pode, hoje, conseguir botar a mão no orçamento de alguma forma. Então, quero agradecer a Jovita, agradecer a todas as mulheres. Hoje, nós somos mais de 90 cozinheiras dentro do MTST, nas Cozinhas Solidárias Espalhadas pelo Brasil, que é quem faz ali o tempero que mata a fome. Bom, sou Gláucia, sou Gláucia Nascimento, coordenadora do movimento, coordenadora da Cozinha da Lapa. Eu sou filha da Edinalva, que fugiu da Paraíba pela fome. Hoje, ela é cozinheira da Cozinha Solidária, do Sapejo, do Caju Vita. Sou neta da Maria de Lourdes, que perdeu um filho para a fome. A gente que é mãe, a gente... Eu estou pensando aqui na minha avó. A minha avó, ela fala que a gente conseguiu construir uma política que fosse combater a história dela, fez a história dela ter sentido, fez a história dela valer. A morte do filho dela não foi simplesmente uma morte. E eu falo da minha avó sempre porque a minha avó fala que ainda tem medo da fome. Ela liga para todos os filhos, todos os dias, perguntando se a gente comeu. E é dessa forma que a gente está aqui hoje para lutar contra. os espaços das cozinhas solidárias da MTST, a gente... Eu estou um pouco emocionada mesmo, desculpa. Mas, quando a gente hoje constrói, hoje a gente pode pensar no edital, hoje a gente pode. Se o Richard falar que não vai fazer, a gente sequestra ele e vai fazer de qualquer jeito. Mas, quando a gente hoje pode pautar a possibilidade de ter um edital de fato... Porque há quanto tempo que a gente está falando, a gente sempre fala, Renata, a gente fez até agora sozinho. A gente está fazendo o que o governo faz há muito tempo. Agora, ele tem que fazer. Ele tem que ajudar a gente que faz. A gente que ficou fazendo durante todo esse tempo, sem ajuda nenhuma, pedindo ajuda. A gente teve que parar de fazer tudo durante a pandemia para cuidar das pessoas que estavam morrendo. E a gente, nem da minha família, nem de nenhum dos aqui, ninguém mais tem que morrer de fome. A gente fala que a gente voltou para o mapa da fome, mas a gente aqui, que está na linha de frente, a gente sabe que a gente nunca saiu do mapa da fome. A gente está todos os dias, desde sempre, lutando contra isso. Hoje, se o governo está se colocando para ajudar a gente de alguma forma, que seja de uma forma efetiva, que esteja pensando como é que esse dinheiro vai chegar em cada beco, em cada viela dessa cidade, desse país, alimentando com as pessoas com o que elas querem ser alimentadas. Não é mandar um grão qualquer e falar que isso aqui vai ser alimentação. Não, as pessoas têm que se alimentar dignamente. Tem que ter arroz, tem que ter feijão para todo mundo. Que alimento está chegando? O programa existe, o PA, o Programa das Cozinhas Solidárias, mas também tem que ficar fiscalizando para saber qual alimento está chegando para cada um. Cada um tem que receber tudo o que merece. Não vai receber um grão, mas aqui hoje só tem isso. Não, não é só isso, não. A gente não vai aceitar. A gente conseguiu construir a política pública. A luta não acabou. A gente vai precisar ainda lutar bastante até que a política pública seja de fato efetiva para cada um, para cada território, para territórios que eu nem sei quais são as necessidades, para cada quilombo, para cada terreiro que tem uma alimentação específica. A gente tem que respeitar a diversidade. Em todos os lugares, na Amazônia, no Acre, enfim. Se tiver que entregar açaí, tem que entregar açaí, o PA vai ter que entregar, ser isso que eles alimentam. Isso tem que ficar. E que os espaços das cozinhas solidárias, falando muito da experiência da MTST, a gente entende que toda cozinha vem com trabalho territorial. Ela não é separada. É uma forma também de cuidar daquele território, porque a gente sabe que, através da cozinha, a gente vai poder... É um mecanismo de democracia hoje em dia. Através da cozinha, a gente consegue cuidar, a gente consegue levar educação, consegue levar cultura. Hoje a gente tem as colinhas, as colinhas formigueiro, tem horta comunitária, tem vários projetos. Tem cozinha que tem aula de xadrez, tem cozinha que tem massagem, tem cozinha que tem de um tudo. Cada cozinha, diante das demandas da sociedade, de quem ali vem por fora, a gente consegue colocar os nossos trabalhos. Mas, para que isso continue e para que isso cresça, porque o programa é para fortalecer quem está fazendo, mas a gente sabe também que a gente não está dando conta de que todo mundo está passando fome. Ainda precisa de mais. Então, para isso, a gente precisa ficar de olho para que a vigilância sanitária, CNPJ, contador, advogado, não seja instrumento burocrático para acabar com as cozinhas e para atrapalhar a gente. A gente entrega comida para quem está passando fome, para as barrigas que estão gritando de fome. A gente não é restaurante, a gente não está tendo lucro. A gente tem que tomar cuidado, sim, com a questão trabalhista e observada das nossas cozinheiras, porque elas, sim, o Richard sempre falava dos cálculos, que a gente não colocava a mão de obra das cozinheiras na época dos 54 vezes favela. E é verdade. Essas mulheres precisam, sim, ter uma atenção especial, trabalhista, previdenciária. A gente tem que tomar conta. No MTST, a gente está fazendo um grande debate, um grande estudo sobre isso, porque elas não podem, simplesmente, serem voluntárias. Elas que estão combatendo a fome desse país e merecem, sim, o respeito. Então, eu quero agradecer novamente o espaço, agradecer a Renata. Eu lembro que, quando a gente, eu lembro da 54 vezes favela, quando a gente nas nossas reuniões, a gente ficava louco, prestação de desconto pela madrugada, o que é que vai ser, o que não sei o que não sei. E eu, sinceramente, naquele edital, eu não tinha certeza se a gente ia ter outros. Depois dali, né? Porque a gente estava bem de uma pandemia. Quando acabou a pandemia, muita gente virou para a gente e virou e falou. Vocês não abriram isso aqui na pandemia? Acabou, a pandemia fecha. Como se tivesse acabado a fome. Como se a gente tivesse iniciado. A cozinha da Lapa, ela existe há três anos, mas o nosso trabalho é muito anterior a isso. E é isso que precisa ficar reconhecido. Gente, parabéns por existirem. Parabéns por resistirem. Estamos juntos. E vamos fazer valer a nossa política. É isso, Glaucia. É muito bom ver a Glaucia falar de questões tão importantes, né? Um ponto que você falou... Vários estudos que você falou foram pertinentes, mas eu estava aqui pensando em alguns pontos. Primeiro que as cozinhas não são só espaços de distribuição de refeições. A gente tem nas cozinhas espaços políticos territoriais, espaços de organização, de mobilização, de qualificação, de vínculo com o nosso território, que é diferente de outros espaços que distribuem alimentos. A Cozinha Solidária é trabalhada pelo vínculo e pelo cuidado territorial. A gente sabe para quem a gente entrega comida. E as pessoas que pegam a comida sabem quem fez. Então, tem vínculo, tem continuidade e tem a perspectiva da transformação social local, do desenvolvimento social. E aí passa, quando a gente fala em protagonismo, quando a gente fala em recursos, a gente está falando de estruturação, a gente está falando das mulheres receberem. A gente cansou de fazer de tal, a Cíntia está aqui, a Débora está aqui, onde a gente não colocava a nossa... A gente não pautava no orçamento dinheiro para a gente, sabe? Porque a gente está tão voltada para a perspectiva do território, da emergência, da urgência, da fome, que a gente esquece que a gente come, sabe? Que a gente esquece que a gente tem filho, que a gente tem família e que as mulheres que estão cozinhando, que a Alice, que o Guzacariz, que o pessoal que está nas cozinhas precisam de dignidade. Sabe? Essa perspectiva que a gente tem de contar moeda para ser ativista tem que evoluir. A gente precisa de dignidade, de olhar de cabeça erguida para as pessoas, tendo dignidade, partindo desse lugar. Então, a sua fala foi incrível. E eu passo agora para o Cosme, porque eu acho que... Para a Débora, primeiro. Débora. E aí eu acho que a gente vai fazer um link incrível e se preparem para se emocionar, porque a gente já se emocionou. A gente vem se emocionando desde a fala da Renata, mas a gente faz um link incrível de outra mulher preta que tem levado o nome de todas as mulheres pretas desse Rio de Janeiro, da Baixada, faveladas como eu, para o Brasil. Obrigada, obrigada. Cara, ajei a coração. Quero agradecer a todo mundo da mesa. Duvido de eu falar depois do Cosme. Deixa eu falar antes. Vocês vão ver. que vocês vão ver. Está ruim de eu falar depois dele, hein? Agradecer demais esse espaço aqui. Estou muito feliz. Meu nome é Débora Silva. Eu sou de Belfor Roxo. Tem mais alguém da Baixada Fluminense? De Belfor? Levanta a mão. Olha só, gente. É isso. Palmas para essa galera da Baixada. Sabe por quê? Para eu chegar aqui, para eu chegar aqui, eu tive que acordar quatro da manhã. Para eu chegar aqui, eu tive que pegar o busão, eu tive que vir cinco horas da manhã para cá, para passar na Defensoria e vir para cá geograficamente. É complexo demais sair da Baixada Fluminense e vir para a capital. Então, eu estou muito feliz de ver a galera da Baixada aqui, de verdade. Eu estou muito feliz e essa palavra esperançar, ela está dentro do meu coração desde o trajeto para cá. Porque é a primeira vez também que eu entro nessa casa, a casa do povo. Quem aqui está entrando pela primeira vez na casa do povo? Por favor, levanta a mão. É isso. É isso. Uma casa que a gente tinha que estar presente demandando, uma casa que a gente tinha que estar presente pautando as nossas vidas, as nossas existências. É uma casa que, infelizmente, parece que ela não é pertencente a nós. Como a Renata acabou de dizer, a deputada Renata, que historicamente é isso. Quem pauta a nossa vida são homens brancos e que vai passando de geração em geração. E que bom ter você aqui, deputada Marina do MST. Então, como começou a Cozinha Solidária em Belfort Roxo? A Cozinha Solidária começou em Belfort Roxo quando uma mãezinha que sai 4 horas da manhã diz para mim assim, Débora, por favor, me diz que papel é esse que eu preciso apresentar no trem para dizer que o meu trabalho é essencial à vida. Eu sempre dou, às vezes, para as mãezinhas, comprovante de residência. Ela achou que eu... Seria um comprovante que eu pudesse assinar e ela poderia acessar o trem. E ela esperou dar 7 horas da manhã para poder falar comigo. Ela disse, estou aqui esperando porque eu não queria acordar você. Por favor, me diz que papel é esse, eu tenho que dar faxina lá em Botafogo. E eu tive que explicar para aquela mulher que sai 4 horas da manhã de Belfort Roxo que o trabalho dela não era essencial à vida e ela não poderia acessar aquele trem para ganhar os 100 reais da faxina. Então, ela me faz a seguinte pergunta. Comer não é essencial à vida? Como eu vou alimentar meus cinco filhos? E os cinco filhos dela faziam parte de um projeto que eu tinha de cultura, de educação. Eu não trabalhava com alimentação. Eu não fazia isso. Sou professora. Comecei o trabalho no território chamado Rua do Meio, uma das ruas que foi considerada a mais perigosa da Baixada na década de 90. Não é mais assim, mas o estereótipo, o estigma social ficou nesse território. Por isso, eu fui para lá em 2018. E os filhos dessa mulher que precisava acessar o trem para ela ganhar os 100 reais da faxina em Botafogo faziam parte desse projeto. E mais 50 famílias. eu precisava fazer alguma coisa, como inúmeros aqui, eu tenho certeza, inúmeros. Como vocês, precisava fazer alguma coisa. E aí sabe o que aconteceu? O crash fechou, tudo foi fechando. E eu tive que ir para o enfrentamento de um vírus que eu não sabia que vírus era esse, que estava matando. A gente só sabia que estava matando. mas eu tinha que fazer alguma coisa. Crash fecha? Quem é que vai? Quem vai atender as pessoas? Sem ônibus intermunicipal? Meu município não tem nem maternidade, gente. Sem ônibus intermunicipal? Sem hospital de alta complexidade? Como é que você sai do município? Deram um recado para a gente. Vocês podem morrer. E foi com esse recado que a gente decidiu viver. E eu agradeço muito Mônica, Joana, galera que está aí comigo, Débora, inúmeras pessoas que foram comigo para o enfrentamento a isso, que a gente nem sabia o que era na época. Só que, geograficamente, onde fica Belfor Roxo? Que lugar é Belfor Roxo? E aí, eu tive que furar uma bolha que nem eu sabia que resistia para a comida. Eu tive que mostrar para as pessoas que Belfor Roxo existiam no mapa do estado do Rio de Janeiro. Enquanto eu via líderes aqui, pessoas maravilhosas que acompanham o trabalho, conseguindo, na capital, muitas cestas básicas, muitos apoios, eu gritava em Belfor Roxo e parecia que eu não era ouvida. Eu comecei a pedir ajuda à galera lá de Caxias, que eram mais organizadas, à galera do movimento. E aí a Fabi, que hoje é a nossa ouvidora, a primeira mulher negra do estado do Rio de Janeiro, ouvidora, minha amiga. Está mudando, não é? Ela disse assim, é você que vai fazer alguma coisa por esse lugar, Débora. É você. E eu não sabia como fazer. E aí chegou às primeiras dez cestas básicas, eu estava na varandinha de uma igreja cedida trabalhando. A galera vinha caminhando mais de uma hora para pegar cesta básica, gente. Uma vez eu cheguei na varandinha da igreja, tinha uma fila de mais de 500 pessoas dando volta no quarteirão de pessoas caminhando de vários lugares de Belfor Roxo pedindo comida. Eu tenho certeza que isso se repetiu em vários lugares aqui. E pessoas estão se vendo na minha fala. Eu nunca pensei em passar por aquilo. Vem o auxílio emergencial, ao CRAS fechado quatro meses. Nós cadastramos em parceria com o Crioula mais de 100 pessoas no auxílio emergencial, porque nem todo mundo tem isso aqui, não. A gente conseguiu alimentar mais de 230 mil pessoas na pandemia. A gente montou um sistema, um ecossistema nosso de sobrevivência. Comecei pegando comida na UFRJ, depois passei a cozinhar no fogão de duas bocas. E hoje a gente tem uma cozinha montada desde 20 de junho de 2020. A gente entrega comida sem parar. Mas a gente não entrega só comida. A gente entrega, como a Dani acabou de dizer, educação. a gente entrega em parceria com a Fiocruz. A gente pôde dar uma formação incrível para os cozinheiros solidários que fazem parte do Senhor do Meio. São 2.500 refeições. E o que eu quero dizer é que isso aqui é muito emblemático. Sabe quem puxou esse fórum? Fomos nós. Quem puxou esse fórum foi a sociedade civil. Nós precisamos estar juntos. Para quem está com a caneta BIC na mão, que uma assinatura vale milhões, faça que esse recurso chegue de fato nas comunidades, nas periferias, nas favelas, chegue na Baixada Fluminense. Que as grandes organizações não cooptem o nosso trabalho. Ei, cozinheiro solidário, não permita que grandes organizações peguem o seu trabalho. Nós somos os protagonistas dessa história. Nós sabemos o que a gente passou, o que a gente viveu. Agora, com o recurso da Fiocruz, nós vamos ter uma agenda das cozinhas solidárias. Vamos pautar onde está cada cozinha, quanto cada cozinha tem de impacto. Você vai ser mapeado, você vai ter algo para dizer aqui. Olha aqui a minha história, olha o que eu vivi aqui nessa agenda. É importante demais estarmos juntos. A Lúcia Xavier diz que faz parte do racismo institucional dizer que aquilo que eu falo, penso e sinto não tem sentido. E hoje, hoje, dia 12 de abril, a gente mostra que aquilo que a gente fala, pensa e sente tem sentido, sim. Parabéns para todos nós que todos os dias lutam para poder ter visibilidade. É isso que eu quero para o meu município, que vejam que Belfort Rocha, que a Baixada Fluminense existe no mapa e que o recurso chegue a quem, de fato, são os reais fazedores. obrigada. A gente consegue. Obrigada, Débora. Eu sempre digo que a Débora representa, a Débora representa as mulheres da Baixada Fluminense como um todo, mas acho que ela representa todos nós, quando ela vem falar da cozinha, quando ela vem falar dos desafios que ela viveu, que são os desafios que a gente vive na nossa comunidade, que lá na Maré se vive, que a água do amanhã... Enfim, que se repetiba, que pavuna, que queimados, que engenho da rainha, a gente se vê nas palavras dela e a gente entende que faz sentido e que o sentido faz porque a gente começou a dizer que vai ter que fazer e que a gente não vai mais ser posto para o canto para receber através da grande instituição. Então, não, a gente não quer mais isso. Que ela exista porque é fundamental que exista, mas que ela exista cooptando, coabitando o nosso espaço, conosco, porque nós estamos aqui e a gente não arreda mais um pé. Vou falar um pouquinho antes de passar para o Cosme, vou dar um compilado aqui em quem está aqui porque já estou me acumulando para caramba, daqui a pouco estou toda enrolada. Agradecer a presença de Gisele Teixeira, nutricionista do CAP Santa Cruz. Agradecer também a presença da presidência do Conselho de São Gonçalo, Marlene de Socorro, da Associação Beneficiente Amparo à Vida. Marlene lá. E falar mais alguns participantes aqui. Eu sinalizei aqui os que eu entendi. No final, quem eu não falei vai dizer e a gente vai fazer um finalzinho para todo mundo. Então, vamos lá. De novo, sim, eu sou do meio, já falei. A Cozinha Comunitária de Santa Luzia. Aê, galera! Está vendo? A gente tem a representatividade que está aqui hoje. É um tesouro que a gente está reunindo. Curso Gastromotiva. Então, quem está aí representando. Nova História de Honório Gurgel. O curso Gastromotiva de Inhaúma, tá, gente? A Zélia, lá de Caxias também, do Parque Beira-Mar, que faz um trabalho incrível com as mulheres e crianças do Beira-Mar. Outra Mulher que coloca a Baixada em Pauta sempre. Obrigada, Zélia, querida, companheira e amiga. CMRJ, Tocando a Vida. Não sei o lugar, não está escrito, mas, se alguém tiver do espaço Tocando a Vida, pode levantar a mão. Fundação Darcy Vargas da Gamboa. Cozinha Solidária. Guarani de São João de Meritido, pastor Jorge, querido, que está ali. São várias cozinhas, inclusive, né, pastor? É uma rede de cozinhas incentivadas pelo grupo do Guarani, da Cozinha Guarani. Embarie Sem Fome de Caxias. Quem está aí de Embarie Sem Fome? Oh, legal! Deixa eu ver aqui mais. Doces Lembranças do Engenho da Raí com a nossa querida Claudinha Queiroga, que acabou de chegar. Agora vamos passar para outra, que já não entendo mais. Mulheres em Reação, de Rocha Miranda. Aí, meninas, obrigada pela presença. Mulheres Favela Reação, também de Rocha Miranda, são vocês, né? Comédia de Queimados. Acho que é comédia que fala de Queimados, é isso? Obrigada. Pastoral Social Tijuca, Associação de Moradores de Santa Cruz da Serra. Ai, que bom vocês estão aqui. Instituto Mundo Novo de Mesquita. Bacana. As Coms, de Santa Cruz da Serra. Cezana, que está escrito inativa, que seria uma cozinha inativa. E a gente é muito triste quando a gente lê isso, que uma cozinha está inativa. E é justamente sobre isso que a gente está falando. Se uma cozinha está inativa, é porque tem gente grande recebendo muito e tem gente maior ainda sem receber. Que a gente fique... Lembre disso. Deixa eu ver. Instituto Maloca da Cidadania, do Ciscaxias. Mais Nós e Pano, Duque de Caxias também. Está lá, representada lá, a pastora. Unesa Estácio de Sá, Nova Friburgo. Cadê a galera? Está por aí. Está por aí. Associação Amor ao Próximo de Niterói, Sapê. Projeto Amor, de Campo Grande. Eu acho que é Dança da Rua dos Palmares, Nova Iguaçu. É isso? Ah, está. Capes Santa Cruz da Serra. Ou Santa Cruz. Santa Cruz, não é? Capes Santa Cruz. E 100 Mulheres em Ação da Penha, Terra Prometida. Oi? Isso, a Serra da Misericórdia. Agora eu vou passar para o Cosme Henrique, do Assentamento Terra Prometida, e depois eu falo mais coisinhas que são presentes. Cosme? Já apertei. Vê que eu não entendo nada disso, não é? Bom. E dizem que eu falo muito, não sei nem usar o microfone. Bom, dá licença, me permitem eu ficar em pé, porque eu não consigo falar sentado. Atrapalha a minha respiração. E, para mim, toda vez que conversar entre nós, é sempre conspiração. Eu estou sempre conspirando contra os senhores. Nada melhor do que a oportunidade que nos dão, e que a gente também, quando não dão, a gente toma, de estar dentro dessa casa conspirando contra os senhores. Que fique claro isso, a gente não pode esquecer que, em 1800, iniciaram o projeto de nos matar. Dom João VI veio para o Brasil, e, para a agricultura, o discurso era não tem mão de obra. Por um acaso, essa fala vocês escutam até hoje, não tem mão de obra. E uma pá de preto aqui produzindo cana, fazendo agroecologia, produzindo orgânico, como dizia o nego bispo. E eles não consideraram. E aí Dom João VI resolve fundar Nova Friburgo. Bancou tudo. Deu crédito, condições de produzir, a viagem de lá para cá, tudo. E terra, terra boa, para uma colônia de suíços, europeus. E aí começou. Deu para entender o que está em jogo? 1810. Podem pegar a cidade, a fundação da cidade de Nova Friburgo. Depois Teresópolis. Dá para entender por que o tal do cinturão verde são formulações que vêm saindo e que a gente nem percebe por que elas estão aí. Comecei por esse elemento porque, ao longo de 1800 inteirinho, o que aconteceu? Foram sendo implementadas N políticas de nos matar. São várias ao longo de 1800. A tal grau que formaram, formaram, formularam teorias eugenistas de embranquecimento do Brasil. Porque o Brasil não era para nós. E a nós foi feito o quê? Em 850, lei de terra. Só pode ter terra quem tem dinheiro para comprar. Em 888, falou que a gente estava livre. E falou, se vira. é isso. Então, bem-vindo a todos os sobreviventes de um plano genocida até agora. Mas a gente não vai morrer. Deu ruim. Deu ruim. É importante ter muita clareza disso. Então, primeiro elemento. Segunda questão. Política pública não é favor, é direito. a nossa luta não vai parar por um direito de um pratinho de comida lá que nos deram ou ficar pedindo a ONG tal ou a empresa tal. Não, não, não é isso. É política pública, é direito humano, é direito à alimentação, direito à terra, direito a trabalho, direito à saúde, direito à educação. A gente não pode parar. Então, cada cozinha dessa, vocês sabem disso, ela já é um papel de formação de cidadãos que reivindicam direitos para nós que nunca fomos considerados por eles cidadãos, porque eles não consideravam a nossa existência. Somos tudo terra de quilombo, a Baixada inteira, todas essas favelas, essas terras desorganizadas, essa bagunça toda que eles falam, para nós é superorganizado, porque a gente vive lá. É tudo quilombo, porque não queriam a gente ali. Então, sempre vão ficar fazendo algum projeto, algum plano de nos tirar dali. A gente tem que entender que a cozinha cumpre esse papel. e, no Movimento Sem Terra, nos acampamentos, no MTST, a mesma metodologia. Quando a gente ocupa uma terra, é um quilombo. E o primeiro espaço que a gente organiza é o quê? Não é isso? Cozinha. Cozinha, porque, com fome, a gente não consegue pensar direito, não consegue estrategiar, não consegue conspirar, não consegue fazer a luta, não consegue alcançar nossos objetivos. E, por isso, o projeto da fome é vivo, forte. Eles sabem disso e nos controlam por ali, como ferramenta principal. E aí, agora, eu vou puxar o fio da merda. Não descartem isso, de forma nenhuma, o papel que cumpre a cozinha. Puxando o fio da merda agora para a questão da alimentação saudável. Porque, tá, tá bom, já que estamos falando de comida, beleza, então, solta a salsicha para esse povo. a minha geração cresceu comendo macarrão com salsicha na escola. Tá? Eu tenho 43 anos. Gostoso a beça. Era... Então, assim, a Piraquia, a Sadia, a Perdigão, aquelas grandes empresas cresceram, enriqueceram, fazendo isso, vendendo, para nós ficarmos viciados em comer quick, biscoito Maria. Lembra? Quem é dessa época? Lembra? Macarrão com salsicha era gostoso e nós ficávamos tudo doido. Então, nós crescemos comendo mal. Porque, comendo mal, a gente fica doente para alimentar a indústria das farmácias. Hoje, eu liguei a televisão e o que estava dizendo? Crescimento na indústria farmacêutica. Hoje, as farmácias... Está igual a igreja. Desculpa, desculpa eu falar isso, mas está igual a igreja. Cada esquina tem três, quatro, cinco farmácias. Era esse o projeto. Os caras vendem o veneno, os caras vendem o remédio e, então, é um projeto completo. E a nós, sabe o que sobra? Servir de carne mais barata do mercado, que vai trabalhar todos os dias e dizem que não tem mão de obra. Eles não têm disposição para fazer o que a gente faz. E sofre acidente para depois doar os nossos órgãos para eles que estão precisando. Então, o pacote é pronto. A mãe preta sai da favela, sabe? Sai da periferia para ir fazer comida orgânica para quem? E aí, a gente querer orgânico eles acham absurdo? Que absurdo deles. A gente tem que começar a introjetar isso entre nós. Incorporar essa linha de raciocínio é exigir sempre o melhor. Essas propostas que o governo federal está fazendo e que a gente também está fazendo, construindo, em disputa constante, a gente não pode parar de fazer a disputa constante, porque política pública é direito e é uma disputa constante. Precisamos sempre de marinas do MST, de renatas aqui dentro, de danes monteiros aqui dentro, precisamos de pessoas sempre do nosso lado, fazendo a luta, mas não só aqui dentro, lá na ponta também. E aí entra a questão da alimentação, a reforma agrária se faz necessária. é estratégico para eles que a gente fique... Vai vir, eu falei isso na vez passada que eu estive aqui com a Renata numa outra oportunidade, vai chover ONG fazendo projetinho de horta em parede. A gente tem que dizer que a gente quer reforma agrária. Desculpa, horta em parede não vai resolver o problema dos milhões de quentinha que vocês servem, vocês sabem disso. Na pandemia, a gente abasteceu 25 mil cestas de produtos orgânicos, e era com 9 quilos cada sexta. Entendeu? Então, deu para ter noção? Um assentamento de reforma agrária em parceria com o Movimento dos Pequenos Agricultores que produzia as hortaliças, que a gente não tem o ano todo, conseguimos abastecer essa quantidade toda. Então, precisa-se pensar na reforma agrária para garantir a questão do preço. Mas, enquanto isso não acontece, resolve como? Cada projeto desse elaborado não tem que dizer assim, que é o que diz a lei geralmente, 30% a mais do valor. Tá, mas a dona Maria já administra um valor que é pequeno, e aí vai dizer que ela tem que comprar orgânico 30% mais caro? As escolas já estão fazendo isso, Renata. Não compra. A gente faz pena e orgânico. As escolas não pedem. porque está na lei e tal, mas não pede, porque é mais caro. Então, tem que fazer projetos e editais que digam o seguinte, quem fizer a proposta de orgânico, aumenta também o 30% de valor da proposta para poder aumentar a garantia da compra do 30% de orgânico. E assim, a gente estimular. E, ao meio disso, fazermos juntos a luta pela reforma agrária. Cada terreno vazio do vizinho nosso, lá da região nossa, que outra hora vira lixão, pode virar horta, pode virar espaço de produção de alimentos. E, ao mesmo tempo, não perder de vista a disputa pela reforma agrária. Não podemos introjetar na nossa mente, que já está por aí, a ideia de que não tem mão de obra, ninguém quer trabalhar. Eu escuto isso direto. Foi o discurso eugenista que fizeram durante o século XIX todinho para dizer que tinha que trazer uso branco para cá porque ninguém queria trabalhar. E quem era o ninguém que queria trabalhar? Era nós, preto. Eles sabem disso. Então, olha a responsabilidade que a gente carrega. Pensar a cozinha para além de matar a fome como um núcleo social de organização inicial, embrionário, fundamental, mas estrategiar, conspirar contra os senhores do poder. E aí pensar também educação, lazer, cultura, acesso às músicas boas, livros, ser um espaço de oportunidade para construir cidadãos que a gente venha a construir cada vez mais e a disputar a política pública melhor. Muito obrigado, desculpa, pelo tempo tomado de vocês. te ouvir. É tão importante. Como que se desculpa, homem? Pelo amor de Deus, a gente ficaria aqui ouvindo tanto. Então, assim, pessoal, foi tão importante a gente ouvir a mesa, mas lembra que eu falei que hoje o protagonismo é da gente. Então, agora, a gente vai abrir para as falas, para vocês se inscreverem para falar, porque hoje o objetivo é troca. É troca com um objetivo claro do protagonismo no debate vindo de vocês, das cozinhas. Então, enquanto eu for falando aqui o restante do pessoal que eu não falei, a Cíntia vai pegar o nome, faz assim com a mãozinha, a Cíntia vai até você, pega o nome, depois a gente chama para poder falar. Tá bom? Então, eu vou aqui continuar agradecendo as presenças e a Cíntia vai fazendo as inscrições enquanto isso, para não tumultuar. É só levantar a mãozinha que ela vai até vocês. Agradecer a presença da Renata Machado, presidente do Conceia, que está aí hoje. Obrigada pela presença, Renata. Agradecer a presença da Associação Comunitária Ágape de Colégio, está aí também. Instituto Mundo Novo de Mesquita, Instituto Mover Vidas de Japeri, Gastromotiva de Campo Grande, Projeto Nossa Raiz de Engenho de Dentro, Mulheres Guerreiras de Bangu, Cône Negras de Barra da Tijuca, SESI Conceia do Centro, Associação Galera de Heróis de Belfor Roxo, Instituto Seja Luz e Uri Reis, Colégio. Vai levantar a mãozinha, gente. Estou falando para vocês irem se mostrando aí. Câmara Juca do Rio, que está presente também. Ponto de Leitura, Casa Amarela, de Parque Anchieta, está lá atrás. Obrigada, gente. Alguém colocou que está aqui representando o Complexo do Alemão, mas não colocou a instituição, mas que bom que o Complexo do Alemão está presente. Nós em Movimento, a garagem delas no centro também está representada aqui pelas meninas. Estava ansiosa para falar, está lá no final. Estava esperando falar aqui. Coletivo Vila Beira Mar, que está ali representado pela Zélia. Comitê Márcia Grace, do Rio de Janeiro. Juventude Foco no Povo, é isso? Do Rio de Janeiro. Eu acho que é isso. Vamos lá para mais uma. Enquanto isso, a Cintia está fazendo as inscrições. A fala, gente, explicando para vocês que a fala vai ser de dois minutinhos. A gente sabe que está com o auditório lotado. Se todo mundo for falar muito, a gente não consegue se ouvir e não consegue trocar com a mesa. Então, vai ser uma fala de dois minutinhos. Então, você já vai pensando no que você vai falar, no foco, para a gente poder... Porque a gente tem a Cintia controlando o tempo e ela é ali. Cintia é brava, está certíssima. Tem que ser. Então, vamos lá. Vamos continuar. A Casa Cuidado, que é da própria Cintia. Instituto Mover Vidas de Japeri. Pró-Servir do Rio de Janeiro, Fusão de Mesquita. Está aí, galera. Obrigada, viu, gente? Todo mundo que estou falando aqui, estou agradecendo a presença de muitos de vocês. A CEMADES de Vila Cosmos, está aí também, está ali representada. Obrigada pela presença. Associação Família... Família Unida de São João. É isso mesmo. Família Unida de São João. Está aí. Associação Cultural... Da Gamboa. É o quê? Me ajuda aqui. Associação Cultural... Bem, é da Gamboa, essa associação... Isso que importa. Uma Associação Cultural da Gamboa. Se tem uma Associação Cultural da Gamboa, levanta a mãozinha aí, que são vocês. Associação Família Unida. Já falei. Então, vamos para a próxima. Juca. Falei Juca. Lagoinha Abandonada, da Ilha do Governador, do Rio. Está lá. Obrigada, pessoal da Lagoinha, da Ilha. ONG Esperança e Luz para Todos, da Abolição. Está aqui. Obrigada. Cozinha Comunitária, acho que Jeide, de Ilha do Governador também. Está ali. Obrigada, meninas, que estarem aqui. Instituto Maria Luz, de Nova Iguaçu. Isso, a Airinha está ali. Bata um palma, por favor, porque ela bateu sozinha. Tadinha. Associação Cultural é de Itaboraí. Iamaba. É isso? De Itaboraí, uma associação cultural também. É vocês? É Iamaba? É Iamaba. Embaixo. Obrigada. Caisães Rios, já falei. Instituto Transformar. Não sei se é Transformar ou Transformação, de Belford Roxo. Que bom que vocês estão aí. Transformação. Instituto Mão na Jaca, do Rio de Janeiro. Olha lá, pessoal da Jaca. Legal. Abarajé, você é show de Niterói. Cadê? Olha lá, obrigada. MNU, de São João de Meriti. Que bom que o MNU está aqui. MNU. Está aí. CCC, Chocobin, de Duque de Caxias. Olha lá, que bom que vocês estão aqui. Joca Cozinha, do Jacarezinho. Que bom que o Jacarezinho também está presente. Deixa eu ver. Acho que acabou. Não. A Arge, colher de pau de Magé. Também está aí. Gente, quem eu não falei, depois é só falar para a Cíntia, que a Cíntia anota o nomezinho e eu falo no final, depois das falas de vocês. Ou fala assim, olha, eu não fui falado, mas eu sou fulano e estou aqui. A gente vai bater uma palma para você também. Está bom? Então, vou passar agora. Dois minutos. Ó, Cíntia acabou de falar. Lembra que é dois minutos. Então, a Cíntia está de olho, por favor. Está mesmo. E ela está aqui com as placas aqui. Ela é terrível. Então, vamos lá. A primeira é Ia Lourixá Roberta, da Águas do Amanhã, nossa querida Roberta, de Água do Amanhã, Cozinha Solidária, e Leinan. Primeiramente, bom dia a todos e a todas e a todas. Dei saldo, ori de vocês. Ori dessa mesa maravilhosa. Somos aqui, ou de lá, de Sepitiba, zona oeste do Rio de Janeiro. Como diz o Vitor, cadê meu parceiro? Nossa, eles são longe, hein? Não, somos o começo do Rio de Janeiro, mas é para um outro dia essa história. Primeiramente, eu fico muito feliz e honrada de estar na Casa do Povo, não pela primeira vez, mas sempre à frente de alguma luta. E eu, como mulher de terreiro e alorixá, digo para vocês, que muitos sabem e outros não, que terreiro também faz o trabalho da Cozinha Solidária. Terreiro faz o trabalho da política pública, como a igreja, como a associação. O terreiro está ali, propondo políticas públicas e fazendo a política pública acontecer. E, nesse caso, estivemos ali em Sepitiba, Santa Cruz, Brisa Guaratiba, nesse período da pandemia, mas era um trabalho que a gente já vinha fazendo. Eu sou filha da Baixada Fluminense, nasci em Belfor Roxo, fui criada em Miguel Couto. Então, eu tenho noção da nossa realidade. E aí, o que eu quero pedir aqui, propor aqui aos senhores que têm essa caneta, que pense que nós, como minha amiga Glaucia aqui disse, não somos restaurante. E não podemos ter atravessadores nessa briga, não podemos ter alguém com esse dinheiro na mão dizendo o que a gente vai comprar. Eu não quero continuar entregando a minha quentinha só arroz e feijão e a proteína que o terreiro já está dando. Então, são os senhores que têm essa caneta na mão que precisam nos defender, porque nós precisamos que esses editais venham de uma forma que os povos de terreiro também sejam contemplados, mas para além do papel. Porque colocar lá que está contemplado e, no final, a gente não consegue finalizar o edital, porque não somos todos que têm esse conhecimento. Os formulários estão complexos demais. a galera vai ficar no meio do caminho e quem está na ponta não vai conseguir continuar entregando essas quentinhas, não vai continuar conseguindo manter essas quentinhas. É sobre isso. Viu? A deputada Renata vai precisar sair, então, vou passar para ela a fala, para ela concluir a participação dela e a gente continua. Já vai se preparando a Bibi, que é a segunda fala. Bibi perigosa, que vai falar daqui a pouco. Então, vou passar para a Renata agora. Bom, gente, me desculpe, mas vou precisar sair, porque outros compromissos, mas não podia deixar de passar aqui e de ouvi-los, porque acho que é central hoje o trabalho feito por todas as cozinhas solidárias e a demonstração do cuidado com o outro, porque é disso que se trata. Porque, quando você fala dos terreiros, e a gente está no mês de abril verde, que também é uma lei nossa, garantindo políticas públicas para os terreiros, entendendo que os terreiros também são espaços de alimentação, são espaços de cura. e que extravasa a questão da irreligião. Então, isso é importante que seja dito e seja reconhecido. E aí falamos aqui tanto da formação técnica de chegar ao edital nas mãos dessas pessoas. Então, vamos estar. Hoje, sei que até daqui a pouco vocês vão estar aqui, mas eu queria falar do programa de cozinhas solidárias do governo federal e que a gente vai construir essa formação hoje, a partir das 15 horas, na Rua Evaristo da Veiga, número 55, sétimo andar. Então, quem puder, que tiver disponibilidade, seguir ao terminar aqui para lá, vai ser importante, porque vai ser o momento de a gente trazer e ficar a pés para que a gente saiba de que maneira a gente pode participar desse edital? Quais são as estratégias para escrever e participar em pé de igualdade com quem tem advogado, com quem tem gente que escreva? Então, essa é a possibilidade de formação técnica para garantir que as cozinhas solidárias acessem o orçamento. Então, às 13 horas, às 15 horas, na Rua Evaristo da Veiga, é aqui pertinho, dá para ir andando, tá? 55. Vamos lá. O almoço vai ser lá. Ai, que ótimo, gente. Essa informação não tinha. Perfeito. Então, já vai estar tudo no mesmo lugar. Então, a gente se encontra lá mais tarde, depois do almoço. Obrigada, gente. Sigamos na luta. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada a você, Rê. A gente já fez tudo estratégico e ninguém vai debater sem a gente. A gente vai comer lá. Então, tá, tá. Eu vou chamar agora a Bibi Perigosa para falar e, antes, eu vou dizer que a gente tem a presença também de três conselheiros do Conselho a Caxias, que é o Cláudio Lindomar e a Ana Félix, que também estão aqui, Conselho a Caxias. Bibi, dois minutos, a Cíntia está ali. Fica aqui para você ver a Cíntia. Onde a Cíntia está ali? Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui hoje com vocês, porque eu sou moradora de Queimados, da Baixada Fluminense, sou uma mulher negra, estou de tênis branco e vestidinho preto e branco, rajadinho. Eu quero dizer para vocês que a Baixada Fluminense não é vista pelo poder público. Nós estamos abandonados. Então, na pandemia, como eu falei da outra vez aqui, eu tive crianças que entraram na minha casa dizendo que não tinha nada para comer. e naquele momento eu estava vivendo com um salário mínimo, que é o Loas do meu filho. E ali eu comecei a ir para o sacolão, pedir as coisas, porque naquele momento o meu professor veio morrer na Covid. Era a pessoa que me ajudava. E aí encontrei o seu Monassésio, quando ele me levou para a Ação da Cidadania, onde a Ação da Cidadania pôde me dar o suporte. E de lá para cá ficamos. Depois, nessa mesma reunião, conheci o Vitor, conheci as cozinhas solitárias. Então, quando houve essa enchente em queimados, em janeiro e fevereiro, nós ficamos sem saber o que fazer, porque o povo perdeu tudo. A água levou tudo. E, para acabar de zarar, no outro dia a água dos rios fechou a nossa água. E nós não tínhamos o que comer. Nós começamos a montar uma tenda na Dutra, parar caminhoneiro para pedir ajuda, para levar comida para aquela população. Mães com quatro, cinco filhos, bebê recém-nascido, gente, sem nada. Mães fazendo águas de arroz para aquelas crianças beberem. Então, foi muito doloroso. E, por isso, hoje estou ocupando esse espaço. Eu vejo a Joelma aqui, que era da Ação da Cidadania. Muito prazer, Joelma, ter visto você aqui, nessa casa, lutando pela gente, porque você é a pessoa mais fundamental daquela Ação da Cidadania, porque era através de você que saía as cestas básicas. E, para acabar de zarar, minha gente, uma coisa que mais machucou, pessoas dando cesta, dando quentinha, por troca de voto, agora, em outubro. isso foi mais doloroso. Pessoas fazendo cadastro para o seu grupo político, se aproveitando da dor do ser humano. Entendeu, minha gente? Então, vamos. Vamos ficar ligados, agora, nessas eleições, porque esses que estão sentados, que não fez nada, têm que sair. E obrigado a todos. Arrasou. Bibi perigosa veio com tudo. E veio exaltar a Joelma, e veio trazer a fala de que não tem que trocar quentinha nem cesta básica por voto, não. É direito e alimentação, a gente vai lutar por política pública. Se vier com esse papo para cima de vocês, não vota, não. Não importa se é bonitinho, se tem papinho bonitinho, não. Não vota, não. A gente está aqui para lutar, para lutar por política pública. E ressaltar figuras como a Joelma, que não podem ser apagadas, que fizeram trabalho importantíssimo dentro de instituições, e que, às vezes, a gente sabe que os processos políticos tentam nos apagar. Vou chamar agora ela, a Joelma. Já vai se preparando aí a parecida. Dê mãos à obra de Mesquita, tá? Gente, boa tarde a todos. Eu sou Joelma Souza. Trabalhei na Ação da Cidadania por um período longo, mas, atualmente, estou compondo a equipe de gabinete da Renata Souza. Sou uma mulher de favela, cria da Nova Holanda, da Favela da Maré. E a fome foi uma coisa que perpassou a minha infância, e a minha adolescência por longos anos. Mas hoje eu quero falar aqui sobre essa proposta que a gente tem juntamente com o fórum. Eu componho o fórum, junto hoje com o Vito, a Dani, nesse processo de formação que é importante. Então, a primeira formação vai ser agora, ou é mais tarde, e a gente vai propor outras formações online para o preenchimento do edital. Já falei com o Vito, da Caizan, que se comprometeu conosco de estar fazendo essas oficinas. A Renata, também, presidente do Conselho Estadual, vai estar conosco trazendo essas oficinas para que sejam facilitados o preenchimento, porque sabemos que quem está na ponta é que faz a roda girar. Mas o mais importante que eu queria trazer aqui também é a adesão ao CISAM para o recebimento do recurso federal. Isso é muito importante falar, porque nós temos pouquíssimos municípios do Rio de Janeiro que têm adesão ao CISAM. São esses, Duque de Caxias, Volta Redonda, Niterói, Campo dos Gotacazes, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Belfor Roxo, Cordeiro, Três Rios, Maricá, Itaperuna, São João de Meriti, São Gonçalo, em processos de adesão ao CISAM. Queimados, Magé, Barra Mansa, Petrópolis, Tanguá e Teresópolis. Eu digo isso porque é importante, gente, porque se eu, os outros municípios, não tiverem adesão ao CISAM, e aí está aqui o Vito, que está comprometido nessa luta e nesse processo, juntamente com a sua equipe, para que se amplie ainda mais. A Renata também, que eu componho como conselheira no Conselho Estadual, também está nessa luta para que a gente entre na partilha do bolo dos 30 milhões de reais, porque, senão, não vai chegar. E aí sabe o que vai acontecer? As grandes instituições vão pegar esse dinheiro e dizer para vocês como vocês vão ter que fazer. E nós estamos aqui nessa luta e eu, enquanto gabinete, me comprometo e tenho me comprometido com uma agenda que a gente já tem feito com o fórum de visita a essas cozinhas e também de processo de formação e cobrar o poder público para que nós venhamos ser formalizados e também esse dinheiro chegue até nós. Obrigada. É isso. Muito obrigada, Joana. Gente, antes de passar para a próxima, que é a Aparecida e depois já vai se preparando o Marisete, eu queria lembrar a vocês desse QR Codezinho que vocês receberam no início. Quem não conseguiu preencher pelo QR Code, no final, fala com a gente e que a gente dá uma ajuda. Está bom? Então, agora, é a Aparecida. Dois minutos, hein, Aparecida? E depois é a Marisete de Queimados, está bom? Bom dia a todos. Eu sou a Aparecida. Eu sou de Mesquita, da Chatuba. E eu só queria complementar a fala do Cosme. Eu tenho um projeto de horta, como eu já havia falado anteriormente, só que não estavam todos aqui, em Mesquita. E também a Cozinha Solidária. Só que a gente tem que dar importância, como o Cosme falou, ao plantio, gente. Eu, devido a esse projeto de horta que eu fiz para o fortalecimento de convivência, para que se plantasse, isso foi implementado também nas escolas. Só que, mesmo a gente, nós fazemos... É só mais uma ideia, um bate-papo, tá? Para quem, de repente, queira seguir no futuro. Nós também temos que ensinar, ensinar não, mobilizar as pessoas para que, dentro da sua própria casa, dentro da sua própria... residência, ela possa estar fazendo esse plantio de couve, para que também ela possa sair daquela fome. Nós devemos... Eu sou psicóloga, então, a gente tem alguns viés que fazem com que as pessoas possam ter o interesse. Outra coisa, tem o PAIF. Eu, geralmente, acho que o multidisciplinar é a conjunção da assistência social com todos os órgãos, com o Conceia, com o Conceã, com tudo, eles podem fazer com que nós, aqui temos a cozinha solidária, possamos ter um... Como é que eu posso falar? com a população em si, ela possa saber onde estão essas cozinhas. Nós possamos ser localizados, que muita gente não sabe onde tem uma cozinha solidária dentro do seu território. E, por última fala, eu gostaria que, como tem a Fiocruz, que teve esses recursos, que vocês saibam que nós que estamos ali, é que estamos ali suando, como eu, depois do trabalho, no sol e na chuva, fazendo aquelas comidas, para que não aconteça daquele instituto ou aquela ONG que está lá em cima estruturada, ela venha pegar o recurso que é destinado a nós, porque, na verdade, não chega. Aí dá umas pequenas cestas básicas, dão umas pequenas coisas para nós que não vão facilitar aquilo que nós estamos fazendo. Uma vez por ano não vai ajudar a gente a fazer a comida para a população. Então, é isso que eu gostaria de pedir, uma atenção maior para nós que estamos pequenos e que estamos aprendendo agora, que vocês possam dar atenção a nós em documentação, em como se chega lá. Porque também quem está lá, já recebendo, eles não querem ensinar a gente que é pequeno, não. Exatamente, Aparecida. Acho que a gente está tendo uma coesão nos discursos, dos atravessamentos, dos atravessamentos, e isso é muito importante que seja dito. Agora, a gente tem a Marisete de queimados e, logo depois, a Cozinha Guarani. Então, dois minutinhos para a Marisete, que é a Deia querida. Marisete, Marisete... Já foi embora? Então, vamos para a cozinha. Ah, é a Bibi! Bibi! Você está me confundindo, Bibi! Você é Bibi, Bibi! Gente, liga não, que eu sou assim mesmo. Então, vamos agora com a Cozinha Guarani e depois a nossa querida Cláudia Queiroga. Na fala da Cláudia, a gente leva o microfone até a Cláudia, que está aqui sentadinha, porque ela está com o pezinho dodói. Dois minutinhos. Vamos lá, a Cozinha Guarani agora. Bom dia, gente! Bom dia, gente! Cara, muito bom estar aqui nesse local mais uma vez. Já é boa tarde? É que eu estou na hora aqui do café, né? Pastor Jorge Costa, morador de São João de Meriti, Cozinha Guarani, da Rede de Cozinhas da Baixada Fluminense, onde somos compostos ali de seis unidades, duas em funcionamento, uma híbrida e três por funcionar. Eu quero dividir esse espaço aqui, já agradecendo aos céus, a Deus, por tudo que nós estamos fazendo aqui nesse momento. Mas eu queria chamar para dividir um pouco esse espaço comigo, meu amigo Mauro Veras, por gentileza. Mauro Veras também é um dos cozinheiros lá da Cozinha Guarani. Ao mesmo passo, está conosco também o senhor Mauro Bueno, por gentileza. É uma das cozinhas, Mauro Bueno, é do Complexo da Vila Rute, um dos territórios que compõem ali o município de São João de Meriti. Da mesma forma, quero convidar para dividir comigo esse espaço, que é a IMPA, meu amigo Rodrigo, da Cozinha Solidária, ali na Vila São João, Associação Família Unida, que também fica na Vila São João, por gentileza. Muito bom. Essa galera aqui, eu quero agradecer, depois de agradecer a Deus e a vocês, agradecer a confiança de vocês, conterrâneos, meus amigos de bairro, de município, de luta, em acreditarem na pessoa humana. Eu valorizo muito o ser humano. E a valorização do ser humano, ela tem que ser ímpar. Eu não podia estar aqui à frente, diante dessa galera tão importante que nesse fórum, o primeiro fórum estadual das Cozinhas Solidárias, sem tê-los conosco aqui para dividir esse momento. Esse momento que se iniciou ali em 2021, no plano de enfrentamento ao combate à fome, à miséria e ao Covid, junto ali com a Fiocruz, com a Fiotec, com os patrocinadores, enfim, com todos que ficaram ali mobilizados em saciar, em manter, em ter um momento ali que realmente combate à fome. As falas que me antecederam aqui me contemplam de uma forma muito ampla, mas eu quero fazer aqui um destaque a essa galera de São João de Meriti. Talvez aqui eu tenha alguns amigos de São João de Meriti que eu não estou conseguindo contemplar, mas sinto-se agraciado e contemplado por acreditarem que nós, da periferia de São João de Meriti, do gueto, da favela, dos territórios, nós podemos e fazemos a diferença. E, finalizando aqui, já eu concluo? Ainda tem um minuto? Maravilha, não é? Nós temos aqui uma frase conosco, que a gente sempre fala assim, a gente consegue. E a gente conseguiu concluir o nosso desejo de estarmos hoje na casa do povo, defendendo cidadania na pauta. E isso é fundamental. Defender a cidadania e colocando a cara para bater, sim. E falo isso com muita propriedade. Sou metalúrgico, faço navios o tempo todo e agora acabou o navio, não tem mais construção naval, mas a fome continua e a gente continua lutando, continua no gueto, continua combatendo e sendo guerreiros e brasileiros e brasileiras que botam o pé na estrada e fazem acontecer. Isso é fundamental. E a gente não para, porque quem tem fome tem pressa. São João de Meriti, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, Conceia, Consãs, Cizãs, todos que estão participando desse momento, parabéns. E finalizando, pis a ligeiro, pis a ligeiro, quem não pode, não atiça o fome. Mais uma vez, pis a ligeiro, pis a ligeiro, quem não pode, com a formiga, não atiça o fome. Figueiro, uma salva de palma para vocês. Deus abençoe a todos. Maravilhoso, como sempre, pastor Jorge. Eu vou passar rapidinho, antes da Claudinha, para o Richard, porque ele tem que voltar para a Fiocruz, então ele também quer dar uma devolutiva, uma palavrinha de final. Está com o microfone aí, não é? É, boa tarde. É muito rápido. Eu estava aqui ouvindo algumas das demandas colocadas, especialmente com relação à formalização, essa necessidade chata, mais necessária que as instituições públicas possuem, de exigir alguma documentação e o quanto disso pode ser burocrático, pode ser facilitado. A nossa experiência na Fiocruz, com esses dois editais que nós realizamos para a saúde nas favelas, o de 2021 e esse agora, que o resultado saiu ontem, a gente tentou introduzir mecanismos de maior flexibilidade. Então, por exemplo, a organização sem CNPJ podia se inscrever em parceria, agora coletivos e redes podem se inscrever em parceria com uma outra organização e os coletivos sem CNPJ serem os coordenadores dos projetos, quem vai prestar conta, quem vai participar da reunião, quem vai dialogar com a Fiocruz, com a instituição financiadora. Então, esse foi algum mecanismo de facilitação que a gente conseguiu introduzir. O que a gente tem percebido que eu acho que pode facilitar? Especialmente pela lei das cozinhas solidárias, comunitárias, mas os processos de convênio vão se dar por outras relações. O marco regulatório de parceria da sociedade civil, Mirosca, com o âmbito do governo federal, que é um outro mecanismo completamente diferente do que a Fiocruz utiliza, porque a gente tem uma fundação de amparo. Tudo isso para dizer que é complexo, não é simples. É um exemplo. A gente teve que desclassificar organizações super sérias, que a gente sabe que tem trabalhos seríssimos porque tinham feito eleição de diretoria, mas a eleição não estava registrada com a ata no cartório. E isso não pode assinar de jeito nenhum um termo de acordo com uma fundação. Então, são elementos que são muito difíceis. Todo mundo aqui sabe o quanto é difícil manter uma organização com o CNPJ. O que eu gostaria de sugerir? O Fórum é uma das organizações que a gente vai poder apoiar agora. Eu acho que uma ação estratégica do Fórum pode ser esse processo de formalização, de assessoria, de apoio para os coletivos populares que trabalham com cozinha solidária, comunitária. Esse pessoal do MTST, eu acho que tem uma linha que pode apoiar mesmo. O que precisa para ter uma cozinha? Como é que faz para conseguir financiamento, para prestar conta? O que é fundamental? Até o recurso chegar para essas organizações, a gente, enquanto o Fiocruz se compromete, caso vocês tenham interesse, aí pode ser uma primeira ação já entre vocês duas em parceria com a Fiocruz, nossa, para mês que vem ou para junho, a gente fazer uma atividade, pode ser aqui, muito inspirada nessa que vai ter agora no período da tarde, em que a gente pode apresentar os mecanismos de flexibilização para apoio que a gente tem na Fiocruz. Então, a gente pode apresentar o que a gente tem, o que a gente está construindo, e ouvir de vocês o que faz sentido. Porque, para a gente, algumas coisas fazem isso. Tem coisas que a gente não tem como abrir mão, porque é uma instituição pública. E tem coisas que a gente tem como, sim, ouvir e pensar. Olha, a gente pode, no meu território acontece dessa maneira, ter experiência com uma outra instituição que a gente fez dessa maneira e deu certo, e a gente escolher e organizar. Então, coloco aqui disponível para a gente organizar. Vou colocar essas duas organizações, mas ação da cidadania, outras organizações, mandato da deputada Marina da MST, mandato da deputada Renata, que tiverem interesse, a gente pode organizar e pensar coletivamente com vocês um ciclo de atividades de formação que pense alguns processos de capacitação, orientação e qualificação. A gente pode trazer o nosso colega da comunicação, que ajuda muito na matemática de comunicação institucional, como apresentar o trabalho das organizações para a sociedade, isso ajuda muito a captar recursos. A gente tem um escritório de captação de recursos na Fiocruz, que esse colega apresenta e facilita com cursos de captação de recursos. A gente pode ajudar um pouquinho nesse sentido, entendendo que a Fiocruz não é uma instituição que tem esse papel oficialmente. Nós somos uma instituição de ciência e tecnologia para o SUS, mas a gente também entende que apoiar a sociedade civil é fortalecer e apoiar o SUS. Então, contem conosco e a gente pode sentar depois para estruturar, sim, uma construção de uma ação coordenada de ampliação das capacidades dos coletivos populares sem CNPJ e com o CNPJ para ampliar, com o nosso foco, ações de saúde e de segurança alimentar em favelas e periferias. Muito obrigado. Sucesso no evento. Obrigada, T. Charles. Eu só queria dizer, gente, que a gente, complementando o que o R. Charles falou, a gente já está com organização também para fazer essas turmas e formação online pelo fórum. Eu e o Vito, o Dani, a gente já está construindo isso porque a gente também entende que existe uma dificuldade de deslocamento e abrir e ampliar isso para que outras pessoas possam participar. Está ok? Isso aí, Joaba, muito importante. Acessibilidade para todo mundo. E agora a gente tem a Claudinha Queiroga. Eu vou passar para ela o microfone. Aí vocês não vão todos vê-la, mas vocês vão saber que ela está bem aqui na minha frente. Pezinho Dodói. Ela é do Engenho da Cozinha e do Engenho da Rainha. Vai levantar? Consegue? Boa tarde para todos. É um grande orgulho estar aqui diante de tantas pessoas que fizeram parte de toda a minha trajetória, porque nós chegamos aqui juntos, não chegamos sozinhos. Nós chegamos juntos pelo mesmo propósito, alimentar a quem tem fome. Não importa se eu passei fome ou se eu não passei fome, mas qual o amor que eu tenho diante da comida que eu apresento para as pessoas. Primeiro, pela oportunidade que eu tive durante a pandemia de fazer parte da instituição gastromotiva, que foi o que me abriu os olhos que eu podia fazer isso, porque muitas das pessoas não sabem o que elas podem fazer. Então, estar aqui e falar que é possível, sim, você fazer a partir da cozinha da sua casa. Foi assim que começou a minha. Porém, eu venho de uma formação de escritório. Eu sou contadora de formação. E hoje eu digo que a contabilidade que eu faço é de quanto mais eu alimento pessoas, mas pessoas de verdade. Eu busco o alimento na fonte. Eu busco o alimento do mão na jaca, que ninguém pensa que jaca pode alimentar. E, quando a gente fala da horta, a horta é próxima da sua casa, a horta que você planta para colher. É sobre isso que a gente precisa pensar e capitalizar que assim é mais fácil. não é conto de fadas. É uma luta. E é uma luta grande. Todos aqui estão nessa luta. Estão empenhados em alimentar pessoas. Esse é o mais importante. Durante a pandemia, eu tive a grande oportunidade de conhecer a Vânia Rosa, que a gente vai ter oportunidade de ouvi-la também. E isso fez muita diferença na minha vida e na minha trajetória, porque ela viveu 15 anos na rua. Mas, quando eu a conheci, ela já não estava mais na rua. Mas ela tinha expertise, ela tinha o carinho, o cuidado. E foi ela, sim, que me mostrou que era maravilhoso alimentar pessoas e ouvir as histórias que elas tinham para nos contar sobre a fome delas, que não era a minha. Então, é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu vim, mesmo estando com a minha perna, que eu sofri um pequeno acidente e fraturei o tornozelo, estou com uma placa e sete parafusos, mas eu não podia deixar de estar aqui, na casa onde todo o povo está reunido. E eu faço parte disso, sim. E queria muito estar aqui com vocês. Um grande beijo para todos! E você é fundamental, Claudinha. Claudinha é um dos grandes nomes do Enfrentamento à Fome no Rio de Janeiro. Então, nós temos... A inscrição foi encerrada porque nós temos ainda dez pessoas para falar. É dois minutos, mas, enfim. Então, a próxima agora é a Amanda Almeida, de Japeri, e logo depois a Irineia. Já vai se preparando. Então, a Amanda já pode vir, a Irineia, e depois mão na jaca. Amanda, Irineia e mão na jaca. Vão se preparando aí. Amanda, querida. Oi, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Como a querida que já falou, sou a Amanda, de Japeri. É um prazer estar aqui com vocês hoje discutindo um tema tão importante, fundamental, principalmente para mim e para o meu povo, que é o povo de Japeri. Basicamente, a nossa instituição começou no meio da pandemia, no olho do furacão, e o nosso principal objetivo era combater a fome. Onde nós íamos todos os sábados até o CEAS, a gente não pegava alimentos do banco de doação. Eu ia para a pedra, catava aquilo ali que ia para o lixo. E com o que estava indo para o lixo, a gente conseguiu manter por dois anos 200 famílias, somatizando mais de mil atendimentos por semana. E aí a gente achou que a fome tinha dado uma acessada, porque todo mundo começou a receber auxílio, as pessoas começaram a voltar aos seus trabalhos. E agora, no mês passado, nós fomos acometidos pela chuva. E eu pude ver de perto, novamente, aquela situação horrorosa que se chama fome. Por quê? A gente, quando parou com as emergenciais da pandemia, a gente continuou atendendo as crianças através de cultura, educação, só que a criança não aprende com fome. A fome não deixa ninguém pensar, a fome não deixa ninguém pensar em cultura, em cantar, em dançar, em fazer nada. A fome mata a gente todo dia. Então, a gente continuou na nossa instituição servindo a alimentação para as crianças que faziam atividade. E agora, com a chuva, a gente se deparou com a fome de novo. Então, quero agradecer aqui à Débora, que abriu a porta lá do SimSol do Meio, nos forneceu quase 400 quentinhas. E a nossa dor maior é não poder ter continuado atendido as pessoas. Foi só um emergencial. Então, quando nós paramos de atender, no final daqueles três dias, que eram mais... A gente conseguiu atender em três dias 1.130 famílias com alimento. E aí, o que aconteceu? Eles falaram para a gente e agora? Como é que nós vamos fazer? E fica a dúvida. Como é que a gente faz sem dinheiro, sem recursos? Então, a gente fica muito limitado. Então, peço para que a banca, os investidores, nos ajudem, não só com fóruns, mas nos instruindo como fazer. Igual a menina da Sonda Cidadania falou sobre o Cisão. Eu nem sabia que isso existia, porque em Japeri não chega nem em formação. Eu nem sabia que eu atuava como cozinha solidária. Foi a Débora que me falou. Então, gente, que tragam informação para que a gente consiga combater a fome todos os dias. E obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada a você pela presença. Japeri, presente. Agora, a gente tem a Irineia e depois mão na jaca. Irineia? Olá, bom dia. Meu nome é Irineia. Eu sou da Cozinha Cultivando Sonhos, que é uma instituição, que é o Caquijó, que funciona na periferia de Nova Iguaçu, uma comunidade chamada Jardim Palmares. E eu venho reforçar essa questão da descentralização. A gente sabe que a gente está lá na periferia, bem lá escondidinho de Nova Iguaçu, e muitas vezes, realmente, a gente não consegue informação, a gente não consegue apoio. e a gente realmente se reconhece muito na fala da Débora, na fala do Cosme, porque a gente também não atua só... Na verdade, eu sempre falo que a gente atua para a gente não existir, porque a gente não tinha que existir, porque é um direito. A gente não tinha que estar dando comida para as pessoas, porque as pessoas teriam que ter direito. Então, a nossa luta não é só para combater, mas também para que as políticas públicas sejam realmente efetivas. E hoje, uma realidade que é da minha instituição, é de muitas aqui, é de realmente, às vezes, não ter o dinheiro para você renovar a sua ata, de você não ter o dinheiro para você manter o trabalho com as crianças e com as famílias, que é a realidade que a gente passa. De, às vezes, você ouvir de um financiador, não porque a gente quer doar a cesta básica lá na favela do Rio, porque lá vai ter mídia, vai ter visibilidade, mas lá na comunidade Jardim Palmares não vai ter a mídia, não vai ter as grandes empresas mostrando que está dando cesta básica e você ter que, no período da pandemia, escolher, dentro de todos os vulneráveis, qual seria o vulnerável que ia receber aquela cesta básica. Isso é horrível. Está me emocionando. Então, assim, é uma realidade da Baixada Fluminense essa questão da invisibilidade. Então, é esse apoio que a gente pede da descentralização das políticas públicas, descentralização desses benefícios. Obrigada, querida Irineia. Essa dor é uma dor que toda a liderança que está lá na ponta, aquela que está lá no território trabalhando, sabe o que é. Você tem que selecionar quem está com mais fome do que quem para receber um alimento. Então, agora, a gente tem a mão na jaca. Logo depois, Ruth, da Associação de Moradores de Santa Cruz e depois Lindomar de Caxias. Então, já vão se preparando. Dois minutinhos. Gente, é muito emocionante estar aqui. Há nove anos que eu venho fazendo esse trabalho, que é um trabalho de formiga, eu e meu companheiro. e nós conseguimos doar 12,5 toneladas de jaca a partir da pandemia para as pessoas que estavam passando necessidade e ensiná-las a fazer a carne de jaca, que não é só alimento, é geração de renda, é capacitação profissional. Hoje, meu companheiro está fazendo aqui o curso NR35 para revalidar o seu certificado de subir em altura com segurança. É um sonho meio maluco, aqueles dois malucos da jaca, mas a gente faz a diferença. Cada um de nós faz. Eu estou emocionadíssima com o depoimento de vocês e de tudo que vocês inventaram e saber que eu não sou a única doida aqui. E, assim, a gente tem muita jaca desperdiçada na cidade e ela é também invisibilizada. E eu vou lembrar o Cosme, vou dizer por quê. Porque ela foi trazida para o Brasil pelos colonizadores para alimentar os escravizados que trabalhavam nas lavouras de cana, de açúcar, de café e etc. E, hoje, elas são mortas. são mortas. A única política pública hoje que tem em relação às jaqueiras é matar as árvores e exterminá-las de dentro das unidades de conservação. Mas elas não estão muito dentro das unidades, elas estão nas franjas, nas encostas, porque elas rolaram e elas ocuparam áreas que tinham sido degradadas, com carvoarias, com antigas roças abandonadas de plantas e monoculturas. E, por isso, hoje nós fazemos uma defesa de manutenção, manejo dessas árvores através do quê? Do consumo dos frutos. E a gente ensina a vocês de graça no site mãonajaca.com em videoaulas a fazer o processamento da árvore até a mesa. E, dessa maneira, vocês podem gerar renda, porque também não é um papo de dizer que é pobre e tem que comer jaca. Não é nada disso, gente. Tem um mercado vegano, vegetariano, crescente. E mais, as grandes indústrias vão, sim, chegar, porque já estão fazendo pizza na Inglaterra de jaca. E, na Inglaterra, eu recebi uma foto de uma jaca sendo vendida a mil reais. e a gente tem Pizza Hut, a gente tem Outback fazendo prato com jaca. Só que, quando ela chegar no mercado cheio de aditivo, cheio de conservante, vocês já vão saber fazer. E aí não vai ter para ninguém, porque a gente vai poder comer o nosso bobó de jaca, como aconteceu no Congresso Brasileiro de Agroecologia, que eu, Claudinha, Ana, e tantas outras, fizemos, produzimos a jaca para que mil proporções de bobó de jaca fossem servidas no Congresso. Então, eu peço, quem tiver jaqueira perto, por favor, que me procure, porque nós queremos ensinar vocês. Está bom? É mãonajaca.com, www.mounajaca.com. E é uma delícia, realmente, a comida de jaca, a carne de jaca. E agora a gente tem a Ruth, depois o Lindomar e depois o Wesley Teixeira. Então, vão se preparando, dois minutinhos. Seu Lindomar, dona Ruth, cadê dona Ruth? Seu Lindomar já fica aqui, dona Ruth, agora. Cíntia está ali com a plaquinha, hein? Vou olhar do lado aqui para não olhar para a Cíntia. Eu sou de Santa Cruz da Serra, está ali o nosso presidente da Associação de Moradores, a nossa parceira, a Dione. Eu emocionei muito com a fala da Débora, Débora, porque nós somos lá de Santa Cruz da Serra, Duque de Caxia, Duque de Caxia está presente aqui, senti muito bem contemplada com isso. Débora, nós, lá em Santa Cruz, a Associação de Moradores, distribui 121 cestas de legumes todas as segundas-feiras, lá. A gente faz uma reciclagem, tem um apoio da Associação de Moradores, tem um apoio do comércio local, e nós, toda semana, toda semana, nossa cozinha é muito pequena, não dá para fazer, é triste quando você teve a chuva, é muito triste quando a pessoa, ô, dona Ruth, vai levar o legume, mas eu estou sem gás. Eu estou sem gás para fazer. É muito triste quando a gente escuta isso, e a gente escuta isso toda semana. Teve a enchente, teve a enchente, lá em Santa Cruz, todo mundo conhece Caxia, sabe que a Baixada chove muito, e as mulheradas, mãe de família, não têm aonde comer. E a gente, quando dá os legumes, nós, ficamos assim, e ele se incomoda muito com isso, por nós, nossa cozinha, não poder dar mais alimento, não poder estar fazendo a comida. E é isso que nós precisamos, de um apoio do fórum, de um apoio dos editais, para que nós possamos crescer, para poder ajudar essas mulheres, porque muitas não têm o gás. Isso é uma realidade de hoje, é uma realidade lá de Duque de Caxia, é uma realidade da Baixada. Nós estamos sofrendo muito. Primeiro, eu quero dar os parabéns, agradecer a Deus, eu sou uma mulher evangélica, por esse fórum ter existido, por esse fórum estar aqui hoje, contemplando nós, que estamos lá do terceiro distrito, contemplando o povo de toda a Baixada. Muito, muito obrigada a todos vocês que trouxeram para a gente esse espaço de debate. Muito obrigada. O espaço é nosso, dona Rússia. O protagonismo é das cozinhas. Agora é o seu Lindomar, depois é o Wesley Teixeira, e depois é a Nassi Penha. Acho que é a Nassi, não é? Então, depois é assim, já vai circulando aqui. Dois minutinhos. Boa tarde a todos e todas. Eu sou de Duque de Caxias, do bairro Pantanal. Eu vou iniciar uma frase, cunhar uma frase que a presidente lá da instituição sempre fala, que nós somos da periferia e da periferia. Ela cunhou essa frase em uma reunião, porque fica distante do centro de Caxias. Nós não estamos no centro de Caxias. Durante um período de 20 anos, eu permaneci no modelo tradicional de igreja, vou usar esse nome assim, vai ficar bem colocado, e depois saí. Eu sou pastor, e aí, em 2018, a gente fundou a igreja, comunidade cristã gerando vida, e o Instituto Maloca da Cidadania, nessa perspectiva de realmente trazer uma mudança integral para o ser humano. E aí, nesse processo, a gente começou a fazer, em 2018, veio a pandemia, nós não sabíamos como fazia aquele processo todo, e aí a gente começou a atender as pessoas, a pessoa entrou em contato com a gente para saber como que ia cuidar das crianças que estavam na instituição. e aí, nesse processo, através do movimento da Caxias, a gente foi ali que apoiou muito a gente. E também, até o dia de hoje, a gente está lá resolvendo esse trabalho de combate à fome na periferia da periferia de Duque de Caxias. Então, é importante saber isso também. Agora, outra coisa também, eu quero fazer uma colocação aqui, que é muito importante, vocês das Cozinhas Solidárias, eu sou conselheiro, e essa vaga no conselho é da comunidade cristã gerando vida. A vaga lá é a igreja que está lá. Então, é importante também passar pelo conselho, porque vai ser preciso passar pelo conselho e saber como vai ser. Eu vejo, na reunião do conselho, pouca presença da sociedade civil. Então, é preciso estar presente lá também para saber como vai ser estabelecer a política pública, porque é através de lá que sai a política pública. Então, se não tiver participação, se não tiver a linha inteira dele, como vai reclamar? E eu fico estudando isso direto. A sociedade civil está aqui, cadê? Cadê o pessoal? Ninguém está aqui? Então, a gente precisa estar lá ocupando esse espaço também. É muito importante. Então, porque, senão, vai chover no molhado. Obrigada, Lindomar. Ótimo. A gente precisa fortalecer. A gente falou no início sobre os desmontes. só que, quando acontece a reunião do conselho, eles não avisam para nós, que são as instituições que vêm, porque, sabe, se a gente vai lá, eles vão votar a pergunta do mal. Então, não avisam. A gente precisa se colocar enquanto sociedade civil, porque os desmontes e as apropriações dos espaços pelo poder público também é grande. Agora é o Wesley Teixeira, e depois o Wesley Teixeira é a Ana Penha, e depois Vânia Rosa. Vânia teve que sair? Tá. Então, depois é a dona Rosane. Então, agora é o Wesley. Boa tarde. Boa tarde, gente. Sou o Wesley Teixeira, quero saudar todos vocês que estão aqui. Mas eu já vou saudar a plateia, mas antes eu quero saudar essa mesa bonita, o Cosme, que é meu amigo. Olha, se eu aprendi alguma coisa sobre comida, terra e plantação, foi com esse cara aqui, quando eu ainda tinha 14 anos, que eu inventei uma moda de procurar o assentamento que era na minha cidade para conhecer. E ele me ensinou muita coisa, eu sou grato a você. E depois a gente teve isso como retorno, porque a gente fez uma campanha que conseguimos depois arrecadar coisa, comprar maquinário. Juntos a gente vai, um ajudando o outro, um ensina, o outro aprende. Eu sou muito grato a você. Eu queria externar isso aqui. Saudar a Débora, saudar o MST, MTST, saudar o mandato da Renata, da Marina. Mas a plateia, eu quero saudar no nome de uma pessoa muito boa. Eu faço parte de uma cozinha solidária que funciona do lado da minha casa, que é uma igreja do lado da minha casa. E essa foi a pessoa, na verdade, que me ensinou a ser solidário. É a pessoa que, desde sempre, faz um projeto com 70 crianças hoje. Mas, desde sempre, ela sempre ensinou as crianças a um complemento escolar, porque ela acreditava que a educação era o caminho para melhorar a vida. E ela fez isso por mim. E é a minha mãe que está ali, pastora Kátia, que já está chorando. Uma salva de palmas para ela. E, na pessoa dela, eu quero saudar toda essa plateia, porque eu vejo a dificuldade que é. Todos os dias, minha mãe fica preocupada, porque como é que uma criança vai aprender se ela não tiver comida, se ela não conseguir se alimentar? Então, essa preocupação é o que me move. Foi o que me moveu tentar entrar na universidade, montar pré-vestibular, com o Vitor, que estou vendo aqui. E a gente foi crescendo e articulando movimentos. Hoje, ainda moro no Morro do Sapo, mas não me vejo só nesse lugar. Eu vejo no lugar de quem pode cobrar o poder público. E, nesses um minuto, eu quero dizer isso. Acabei de vir de Brasília. É muito doido, não é? A gente vive em vários mundos. A gente sai da nossa favela, tem que passar pelas barricadas, não dá para andar de mala, porque não dá para pegar um carro na entrada, para pegar um avião, para chegar em Brasília, e eu encontrei o vice-presidente da República. Um menino pobre do centenário vai encontrar o vice-presidente da República. E para falar o quê? Para falar que tem gente com fome e que, se tem gente com fome, a gente tem que dar de comer. E fazer com que isso que nós fazemos aqui se torne política pública. O poder público precisa atuar com o seu papel e o papel do poder público é investir financeiramente em cada cozinha solidária que a gente tem organizado. Isso é muito difícil, não é fácil, porque nós não temos recurso. Eu sou pobre, mas a gente sabe pedir, correto? Foi assim que a gente pede. A gente foi lá e conseguiu um primeiro recurso, que foi um recurso de uma emenda, que foi a articulação Cafiro Cruz, que foi essa emenda que conseguiu a gente fazer um primeiro curso para a cozinha solidária. Deixa eu ver aqui. Quem participou do curso de cozinhas, levanta a mão, só para eu saber aqui. Essa galera que está aí participou de um curso sobre isso. E isso não é qualquer coisa, porque, na verdade, quem aprendeu foi a Fiocruz, porque é essa galera que ensinou como está sendo feito o processo nas cozinhas solidárias. E, para concluir, eu queria dizer isso. A gente precisa, é de mais recursos. senão, a gente vai ficar brigando entre a gente, pensando, ah, um recebeu, eu não recebi, o outro recebeu, e o outro, e eu não recebi. Essa briga de quem recebeu e quem não recebeu não é a nossa briga. A nossa briga é porque todo mundo precisa receber, porque esse é o dinheiro dos nossos impostos. Muito obrigado. Pode vir, dona Nancy. E depois, dona Nancy, vem a dona Vânia Rosa. Vânia saiu. Vem a dona Rosane, de Taboraí, logo depois Isabel e o Wilker de Nova Friburgo. Já vão se preparando. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Ilaci, do Instituto Nacional Arduções, mas faço parte de uma categoria das cooperativas de reciclagem. E eu gostaria, dentro desse edital, pedir a vocês que olhassem para as cooperativas, tivessem um pouco de carinho, porque dentro daquele trabalho, onde o material que é comercializado muito barato, existem vidas que precisam receber os seus alimentos. Eu atuei na pandemia com 40 mil cestas sendo atendidas ali dentro do complexo, a qual eu fui chamada para atender as necessidades, as demandas. Depois eu comecei a pensar, eu acho que eles estão com medo de saquear em supermercados, porque era essa a intenção que foi do início. O medo das pessoas atacarem o supermercado começaram a nos dar visibilidade dentro das comunidades. Eu faço parte da rede de OS aqui dentro dessa casa, junto com a Joelma, junto com a Comissão das Mulheres. Eu gostaria de pedir que alguma delas ficassem de pé, porque a maioria estão por aqui. Fiquem em pé, mulherada. Somos comissão de fiscalização da atenção a essas cozinhas aqui do Rio de Janeiro. Obrigada. Obrigada a você. Gente, eu queria me desculpar porque estão chegando mais e mais inscrições, senão a gente não dá conta do nosso horário de almoço, de tudo. Então, a gente já encerrou a inscrição agora. Estamos no clima. É, estamos no clima e está gostoso. Agora é a dona Rosane de Itaboraí. Aí, logo depois, é a dona Isabel da garagem delas e o Wilkes Nova Friburgo. E aí tem a dona Nil Delene e acabou. Então, vamos lá, dona Rosane. Olha sempre para aquela moça ali. Boa tarde a todos. Meu nome é Rosane. Eu sou uma metodinquice, tenho um terreno afro-brasileiro em Itaboraí. E tem um projeto que eu cuido de 32 crianças e 57 esperando para ser alimentada com fome. E eu faço isso sem recurso, pedindo a um e a outro que possa ajudar. Então, hoje, eu vim aqui, estou com problema de saúde, estou ruim do joelho, mas eu vim para poder pedir que realmente se reforcem. E isso porque a gente precisa ter dinheiro público, que não é público, é nosso, é de direito nosso, é dos nossos impostos, para que possa alimentar mais pessoas. O pessoal falou de Japeri, Santa Cruz, a realidade de Itaboraí não é diferente. Itaboraí, as minhas crianças andam três quilômetros a pé, embaixo de sol e chuva para ir para a escola, que é a escola mais perto. Estou cansada de brigar com a prefeitura, com o vereador, e nada se resolve. Então, pelo menos, eu gostaria de alimentar a minha comunidade. Então, muito obrigada a todos vocês. Boa tarde. Obrigada, meu amor. Obrigada, querida. Então, agora é a dona Isabel da garagem delas, depois o Ilker de Nova Fiburgo e Nilda Helene. Aí, acabou. Não me matem. Então, vamos lá, dona Isabel. Boa tarde, gente. Para mim, está sendo difícil falar, mas vou falar. Eu sou da garagem dela, da garagem da Exambulante. A gente tem um espaço aqui no centro, onde a gente começou a fazer os nossos eventos. E, logo em seguida, com um ano e pouco que a gente está lá trabalhando nesse espaço, vem a pandemia. E eu moro ali, bem aqui no centro, ali na Praça Tiradente. Com a pandemia, eu fiquei trancada, sozinha, e pelas janelas, eu via cada dia aumentando a população de rua, chegando mais gente na rua. E o medo do andar dentro de casa, aí, vendo essa situação, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí, foi quando os pessoal da garagem, a gente fez o evento, aí o pessoal pediu para colaborar com alguma coisa, com alimentos, na entrada desse evento. aí, o que aconteceu? Estou nervoso. Aí, o que aconteceu? Eles deixaram guardado lá em casa, aí ficou guardado lá onde a gente faz o evento. Aí, veio aquele negócio assim, a pandemia fechou tudo, eu fui lá abrir para ver o que tinha dentro das caixas. Aí, vi arroz, feijão, macarrão, e falei assim, ah, não. Aí, meti a mão na caixa, fui para a cozinha, fiz o arroz, feijão, macarrão, fiz as coisas, aí chamei o pessoal que estava passando ali na rua e comecei a dar, a distribuir a comida, o pessoal comendo, comendo, e aí, não quis parar mais. Aí, começamos pela garagem, pedir ajuda, pelo nosso espaço, pedir uma ajuda, até que o pessoal foi ajudando. Hoje em dia não tem mais, mas a pandemia toda, a gente trabalhando, não tem, porque acabou a pandemia e as pessoas para doar e as pessoas me cobram até hoje. E eu falo para elas que eu vou voltar. Dona Isabel, mais uma testemunha de um trabalho tão importante que agora, por falta de recurso, não está sendo como o Chiné, como ela gostaria que fosse, mas vai voltar, a gente está aqui para isso. Dona Isabel vai voltar. Agora é o Wilke, de Nova Friburgo, e aí a Nilda já fica ali no cantinho e a gente se encerra. Obrigado, companheiros e companheiras da mesa. Saudação também especial aos grupos, aos coletivos que aqui estão presentes nessa luta por cozinha solidária. Me chamo Wilke e aqui do meu lado, para dividir rápido essa fala, o William, nós estamos enquanto cozinha solidária na região serrana, cidade de Nova Friburgo, há mais de dois anos, junto com um grupo de pessoas, coletivos, entidades populares e sindicais da cidade, trabalhando especificamente com população em situação de rua. E agora, mais recente, com uma parceria com a Universidade de Estácio de Sá, vamos construir aí uma rede de cozinhas solidárias dentro da cidade de Nova Friburgo para atender essa população vulnerável, risco de vida e, sobretudo, incluindo a Pop Rua. Mas a fala que eu trago aqui é uma fala de que essa luta por cozinha, essa fala de defesa da luta pelo fim da fome tem implicações com esse sistema que nós estamos vivendo, o sistema da fome, que é organizado, é produzido por um sistema chamado sistema capitalista. Precisamos entender que a nossa luta é contra o sistema capitalista. A nossa luta precisa ser para destruir esse sistema para que possamos construir o poder popular para vencer, derrotar de uma vez por todas com essa fome. Continuando aqui, eu também sou de Friburgo e espero que realmente o dinheiro chegue, porque gente para trabalhar tem muito maior. Estamos aqui esperando o recurso. Então, espero que chegue, porque chegar nós vamos fazer. E nós só vamos parar o dia que não tiver uma pessoa passando fome. É isso mesmo, é isso aí. Agora, para encerrar a nossa participação das Cozinhas nas Falas, a Nilda, Helene, jovem dos Santos, vai falar. Nilda. Boa tarde. Acho que já é boa tarde. Não almoçamos, mas dia é boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Me chamo Nilda Helene, nasci ali em 1969, mas comecei um trabalho voluntário com morador de rua, com as nossas crianças que assaltam, que roubam nossos cordões, pulseiras e etc. Com meus vinteados. E, desde 1993 até agora, 2024, eu e Jesus sou pastora, amém? Sou aqui do Santo Cristo, providência, trabalhei na providência, comecei ali em 2001 e até hoje, hoje eu me encontro na rua Pedro Alves, ganhei, pletiei, pedi papai e estou com terreno lá para também, precisando dessa Conselha Solidária. porque os nossos moradores de rua, eles ainda têm jeito. Quanto mais a gente colher, amor, o que eles faltam é amor, mais amor com esse povo que está na rua, porque tem várias situações, todos mil ou dois mil ou três mil, porque na época eu não entendia que era um trabalho social, entrou pela minha cozinha, eles não saíram mais para matar e roubar. Só trabalhei com pessoas e vulnerabilidades de rua, ladrão, matador, e ali eles não voltaram mais para esse tipo de ação. Sabe por quê? Falta amor. Porque quando nós temos muito amor para dar, eles recuam. E eu tenho testemunho, se na próxima reunião quisermos um testemunho, eu trago. Tem família hoje no Rio de Janeiro que não mata mais nem rouba mais e nem voltou mais para o tráfico, porque nós temos que cuidar, começar das nossas crianças. E estou muito alegre para esse dia de hoje, esse primeiro fórum não vai ficar só aqui, eu creio que vai ser em várias e várias gerações. Eu tenho uma cozinha esperando na rua Pedro Alves, número 255, disponível para fazer a comida para 500 ou mil ou dois mil irmãos que estão na rua passando fome. Eu faço parte das ocupações do Rio de Janeiro. Obrigada em nome de Jesus e obrigado por conhecer essa família linda de Cristo. Amém? Obrigada. Obrigada, Nilda. Trabalho importante. Parabéns. Dá um oi também para a Cozinha Solidária de Bom Sucesso que está ali também, que chegou depois e eu acabei não falando, mas dá um oizinho e agradecer a presença. Ela tem os panfletinhos aqui, depois a gente vê. Ah, tá. Vou passar para a mesa para dar um minutinho de... Um minuto. Um minutinho para eles encerrarem a praça. E, meu Deus, perdão, eu tenho que dizer e agradecer a presença da Cozinha Solidária da Laje do Coletivo de Educação Popular e Libertário na favela Vila Parque da Cidade. Vamos dar um salve, palmas para a Vila Parque da Cidade que está aqui com a gente. Perdão. Vou dar um minutinho de falar para a mesa poder encerrar e aí o Vitor, passo para o Vitor fazer o encerramento aqui, porque, como a gente disse, a gente vai almoçar e participar do segundo evento, porque a gente não vai deixar falar de combate à fome sem a gente, não, porque a gente não é bobo mais. Então, gente, como foi lido no início dessa atividade, eu acho que ficou bem evidenciado que já chegou o momento de os trabalhadores e as trabalhadoras perderem a paciência. Eu acho que isso tem que ficar bem introjetado em nossas vidas, em nossas mentes, em nossas ações a partir de hoje. E uma questão muito importante aqui, nós estamos organizando uma audiência pública, sobretudo pensando na questão das cozinhas. A audiência pública é uma das partes legislativas que se desdobram em outras questões. Então, o mandato da deputada Mariana da MST, a gente já está começando a organizar essa audiência pública que vai acontecer aqui na LERJ e é de suma importância que vocês possam estar participando diretamente com as suas proposições dentro dessa audiência pública que vai ocorrer aqui na LERJ. Possivelmente, a gente vai colocar nos inúmeros grupos que a gente tem, não é, Joelma? São tantos grupos que aparece, cada hora aparece um, mas nós vamos colocar ali, vamos estar falando com o próprio grupo do fórum, entre outros grupos que tem ali. Então, é de suma importância que vocês estejam presentes nessa audiência pública que deve acontecer até o início do mês que vem, mais ou menos até o início do mês que vem. Então, é isso. Obrigado aí e boa tarde para todas, todos e todos em nome da deputada Marina do MST. São malandras, elas me deram o primeiro porque elas falaram... É isso, tá? Vamos lá. Eu quero aproveitar esse minuto para o seguinte. Primeiro, Ana, da Serra da Misericórdia, lá de uma comunidade também chamada Terra Prometida. Por favor, Ana. Aquela mulher ali foi ela que me enfiou nessa confusão. É. Porque, no meio do tumulto todo, quando começou a pandemia lá, ela liga para mim e fala Cosme, estou cheio de gente aqui pedindo comida, não sei o que fazer. Eu tenho 300 reais e, tipo... E nós nos juntamos lá e fizemos uma conversa com os companheiros e mandamos mais de mil reais de mercadoria. Nem sei dizer quanto que não foi calculado. É isso, está com fome, tem que matar a fome, ponto. É assim que a gente pensa. E aí ela me enfiou nessa confusão. Depois veio o movimento da Caxias também e covoca daqui e vai se enfiando e estamos aí. Bom, então, muito obrigado, Ana, por você ter feito isso na minha vida. E outra coisa, para finalizar, eu quero que vocês lembrem que a cozinha é o lugarzinho estratégico da vovó. Lantinho, sempre, tudo passa pela cozinha. não é à toa que a gente fala que as fofocas rolam na cozinha. Então, é ali, ali. Usa aquilo como elemento central para a organização do povo para que a gente perca a paciência e entenda que o projeto de fome é o projeto do capital, porque, se tem alguém muito rico, vai ter muita gente muito pobre. E a gente junto, forte, está lançada a semente. Podemos fazer muita coisa. Muito obrigado. Eu acho que é isso, perdemos a paciência, então, nada de nós sem nós. Nada de nós sem nós. Vamos repetir? Nada de nós sem nós. Então, essa política nacional, ela não pode ser feita sem a gente. Esse recurso vai descentralizar. Nem que a gente tenha que ir em bando fazer isso acontecer. tem uma comidinha gostosa que veio de Belfort Roxo, esperando cada um de nós. E eu tenho certeza que vocês vão gostar demais, tempero gostosinho, daquele jeito, do jeito que a gente merece, com gostinho de comida de bambu. Obrigada, gente, pela oportunidade e que essa seja a primeira vez de muitas que a gente esteja nessa casa. gente, todo mundo com fome, eu não vou atrasar, vamos comer. Eu só vou ressaltar aqui que o Cosme diz que o coração da ocupação é a cozinha, que vem da blusa que eu estou. Coração é sinônimo de amor, cozinha é sinônimo de amar. E que a gente continue amando e fazendo o possível matar a fome com afeto, como a gente faz. Bora comer, gente. Obrigada. Eu vou... Espera aí, espera aí. Não, calma, gente, calma, gente. Calma aí. Só dois minutinhos. A gente vai ter comida, mas a gente precisa terminar aqui o evento. Eu queria registrar a presença de duas cozinhas que eu não falei porque não entendi, que é o Centro Social e Cultural Tatiane Lima na favela do Batam, favela do Batam representada, e a Mab da favela do Fumacê, fumacê representada também. Agora eu vou passar para o Vitor, que vai fazer o encerramento para a gente desse momento para a gente poder ir comer e participar do segundo evento. Está bom? Oi, gente. Boa tarde. Pertubei muito vocês nessas semanas, mandando mensagem direto. Mas deu certo. Estamos aqui com o nosso fórum funcionando. Eu acho que isso é muito importante porque a gente agora tem a oportunidade. Estava aqui antes na mesa a Renata. Ela falou sobre a questão do Programa Estadual Nacional de Cozinhas Solidárias. A gente hoje tem a oportunidade de pressionar para que esse programa saia e saia com recurso alto para as cozinhas. Então, acho que isso é uma missão nossa quanto o fórum, fazer que a política pública exista. O Rio de Janeiro não tem programa de cozinhas, a gente tem que fazer que ele exista. A gente tem que captar recursos e fazer... Olha, o governo federal colocou lá 30 milhões no Programa Nacional de Cozinhas Solidárias, só que 30 milhões é muito pouco para o Brasil inteiro. e a gente tem que pautar isso, falar que não é suficiente. Só no Rio de Janeiro a gente tem mais de 200 cozinhas solidárias. 30 milhões você vai dividir para todas as cozinhas do Brasil e dá muito pouco dinheiro. Então, a gente precisa captar mais recursos, a gente precisa pressionar o governo para poder conseguir mais recursos para as cozinhas solidárias e que esse recurso, como todo mundo já falou, chegue de fato nas cozinhas, não fique ali em três, quatro instituições antes de chegar nas cozinhas diretamente. e uma última coisa que a gente queria apresentar para vocês é isso aqui. Apaga a luz aí para mim, por favor. Aí na porta aí. Quem está na porta aí, apaga a luz aí. Roberto, apaga a luz aí, por favor, para o pessoal ver aqui. Estão conseguindo ver, gente? Agora não. Pior que não tem como levantar porque ela está show aí. Isso aqui é para eliminar. Está faltando um monte de gente. Um monte de gente aqui ainda não pegou o QR Code lá, mas ainda não fez o cadastro. Aquele cadastro é o cadastro no fórum. Teve o cadastro inicial lá que foi para vir para hoje. Quem pegou o QR Code ali fora é para cadastrar ali para fazer parte do fórum. Aquilo ali vai oficializar que você faz parte do fórum. Mas só pelo negócio do seminário lá, da inscrição para hoje, cada pontinho desse aqui é uma cozinha. E a gente está fazendo essa cartografia para quê? Para mostrar para o governo federal que as cozinhas solidárias estão em lugares. É isso. Se você for ver, a fome tem CEP. A fome está localizada no lugar. Então, a gente precisa mostrar isso para o governo, que não é só aleatoriamente distribuir comida, não, é estratégico. É mostrar também que, por exemplo, os restaurantes populares não dão conta. os restaurantes populares não dão conta. Muitos não funcionam no final de semana, alguns não funcionam à noite, não estão na periferia. Os dois reais, às vezes, as pessoas não têm dinheiro para pagar. Então, é muito... O restaurante popular não é a solução para a fome. É importante, é. Mas não é a solução para a fome. E uma coisa que... Cadê a Cíntia? Para a fazenda, a Cíntia Matos. A Cíntia fala a solução para a fome no Brasil são as cozinhas solidárias, porque a gente sabe qual é a necessidade do território, a gente está no território. Então, isso aqui é para provar para o governo que a gente sabe onde nós estamos, nós sabemos quantas... Não sei se a Débora já anunciou na fala dela, mas a gente fez também a contagem de quantos alimentos todas essas cozinhas que estão aqui hoje distribuem. Por mês, são 123 mil refeições sem dinheiro público. Vocês têm noção de quanto é isso? Isso é muita coisa. A gente produz política pública, a gente produz combate à fome. E aí, para encerrar nosso evento, sei que está todo mundo com fome. Não, sim. Para encerrar nosso evento, sei que está todo mundo com fome, já a comida já chegou, a comida é muito boa. Mas a gente agora vai lá para o CEP, é aqui perto, a gente vai todo mundo junto, para o CEP Rio. A gente vai almoçar lá e logo depois do almoço a gente vai ter uma reunião com o Ministério do Desenvolvimento Social, uma formação com o Ministério do Desenvolvimento Social para fazer o cadastro, para como a gente vai fazer o cadastro nas Cozinhas Solidárias, no edital, para conseguir captar esse recurso. Então, é muito importante que a gente vá, não só para aprender, mas também para falar que estamos aqui e existimos. Uma última coisa. Oi? Vou botar no grupo. Última coisa. GTs. Gente, o nosso fórum vai funcionar? O nosso fórum vai funcionar com GTs. A gente vai ter grupos de trabalho, três grupos de trabalho. A gente vai dividir depois, vamos entrar em comunicação com todo mundo que preencheu a ficha ali na frente para falar quais são os GTs, como pode se somar, o próximo evento, as próximas reuniões. Está bom? E agora a gente vai sair. A Dani quer dar um último recado. Não, eu queria deixar frisar para vocês que quem não foi falado hoje, preencham o QR Code, porque vocês vão virar material. A gente quer que cada pontinho desse aqui tenha uma foto e a historinha e o quantitativo da cozinha de vocês, que é para mostrar potência. Essa é a cartografia. É mostrar a gente para o mundo. E eu queria dizer, agradecer o trabalho em equipe, a equipe de comissão organizadora desse dia de hoje, que é Débora Silva, Vitor Lourenço, eu e Cíntia Matos. Agradecer, que foi um dia lindo, porque a gente batalhou muito. Só Deus sabe sobre que condições e atravessando quais desafios. Mas a gente está aqui juntos. Então agora nós vamos todo mundo junto chegar grandão lá, para o Ministério ver que a gente é grande. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma